Partiu de enviar, vocês levou ração pra quantos dias? Eu não preciso... Você não precisa de ração? Eu tenho anel do sustento. Tá, que seja. E os outros? Então, eu recebi doação. Você foi de doação? Isso. A melhor coisa que você compreendeu é anel do sustento. Eu levei cinco dias de ração, eu pretendo caçar, conforme acabou a minha ração. E você, o... Nelson. Nelson? Nelson. Anko? Meu Deus. Eu xinguei esse povo. Tá, mas que serve. Escreva fogo, amigo. Qual que é aquele talento que eu não preciso ficar gastando ação pra poder puxar a flecha e equipar? É a recarga rápida? Recarga rápida. Flecha você não precisa, naturalmente, o A. Naturalmente você não precisa. Se quiser pra B, você tá usando B, você precisa. Isso, tá certo. Eu preciso de saque rápido pra cabeça, né? Não, não é saque rápido, é outra coisa. Não, não é outra coisa. Mas pra arco, que é o que você tá usando, você não precisa não, é natural. Rapidez de recarga, beleza. Não é isso que eu tô... Se quiser que os caras não voltaram, deixa eu ir lá, pegar uma água mais rápido. O Anko, o trem já tá fazendo barulho, mas eu não tô ouvindo mesmo. Tá ficando verde, mas eu não tô ouvindo mesmo. Pode ser o microfone que tá mal plugado, se não tem problema. É porque a nota falada. Ah, então você tá aí. Não precisa de tirar a frente de Fire, não. Volta já. Donai, você chegou aí também? Chegou aí também. Pediu um segundo. Ah, não posso esquecer de explicar pro Gabriel. Nós temos um gnomo que aparentemente se mistura. Ele é manja rola. É tipo eu na vida real. Ele fica emocionado. É tipo ele mesmo na vida real também. Tipo eu na vida real. Vai dizer pra mim que ele é pedeirasta, senão tá igualzinho. Faltando agora o Nelson. Ô Anko, quando você saiu, você levou ração pra quantos dias? Eu gastei os mesmos 20 de P.O. pra comprar... Eu não sei quem foi que tinha gastado 20 de P.O. pra comprar comida, essas coisas. Quem que tinha gastado? Acho que foi você. Eu não. 20 de P.O. é muita comida, velho. 20 de P.O. é muita comida, velho. 20 de P.O. é muita comida. É pra fazer... Puta do banquete, mano. É porque, você lembra? Acho que foi com... Sei lá, eu comprei poção, comprei comida, comprei água. Eu lembro que você comprou várias poções. Eu quero saber quantos são são de viagem. Você levou comida pra quantos dias? Eu gastei 20 de P.O. com comida, água e... Nossa, eu tava um samurai carregando um saco gigante. Era o Papai Noel, mano. Papai Noel. Quem quer comida? Então, mestre. Meu personagem, como ele recuperou o cavalo e deve ter os mantimentos dele ainda, ele vai dividir com quem não tem. Exatamente. Eu quero saber com quem você vai ter que dividir. Eu vou rir dos otários que precisa comer. Qualquer coisa, o Gabriel ou o Han com o dedo dele que tá o anel é isso que eu faço, né, Gabriel? Não, é esse período de uma semana pro anel funcionar de novo. Pronto, eu volto aí. Nelson, quando você saiu pra se aventurar, você levou ração pra quantos dias? Não levei ração pra... Travou sua voz. Cortou sua voz, né? Você levou ração pra quantos dias quando você saiu? Não faço ideia. Ah, dá um chute aí. Se você fosse viagem, você levaria ração pra quantos dias? Bom, disseram que era uma semana de... Não, era três dias de viagem, né? Hum. Eu devo ter levado... Não, te disseram que era um mês de viagem. Era um mês? É, um mês. Caralho, pra você morrer, mano. Já tô vendo o gnome enrolado e cinquenta ração. Caralho, mano. Cê levou pra quantos dias, Nelson? Pronto, volta aí. Cê levou ração pra quantos dias? Cara... Cara... Eu só levei ração pra primeira viagem que a gente foi. E quando a gente parou... Pra... Todo mundo morrendo de fome... Cara, o meu não tem ração. Ghost, cê não tem ração também, né? Os caras tá fudido, mano. O Gabriel também não carrega ração. Ah, eu não preciso? Anco. Cê tinha ração pra quantos dias mesmo? Eu tinha 20 de pé, ó. Ele vai comer... Ele vai comer 20 de pé, ó, mano. Apareceu o cara lambendo a moedinha. Eu tô sentindo que vai dar new game nisso aqui, viu? Moeda de chocolate. Pé, esse é o 20 de pé, ó. Se eu não dá conta de carregar isso aí de ração, não, velho. Não, no dia que cês estavam... Pra eu carregar, teria que me pagar, mano. Eu não sei. Na sessão passada... Alguém perguntou se 20 de pé dava pra comprar tudo. Ah, entendi. Eu acho que foi o Ghost quando foi doar as coisas pra mim. Aí ele chegou assim e perguntou... Ah, 20 de pé pra comprar... Você era pra comprar o cavalo, né? Não. Não, o cavalo custou mais. Fagner, você carregava quantos dias ação do seu cavalo? Então. Foram os 20 de pé que o Ghost deu pra comprar. Só que eu não podia comprar. Pô, eu não vou aceitar dinheiro. Pô, eu devo ter comprado uns 5 ou 8 dias de ração pra eles, ô Marcos. Pronto. Pra cada um deles? É. É porque eu falei, eu tinha narrado, se eu tenho certeza, que cês tavam no décimo dia. Peraí que eu levei, eu levei. Ó, eu devo ter comprado 8... Ó, eles me deram 20 de pé, ó. Eu devo ter comprado 8 dias de ração pra cada um. E guardei os 15 de pé. Ah, entendi. Na verdade, o... Coisa, ele não pode gastar dinheiro. Então eu peguei os 20 de pé e comprei a ração e tudo foi pra mim e pra ele. Na verdade, foi o Anco, pô. Tá. Então devo ter 8 rações. O que eu preciso saber, cê comprou a ração pra quantos dias? Com 20 de pé, cê compraria a ração pra... Não é pra dias, é pra anos. É. Eu preciso saber, cê comprou a ração pra quantos dias que cê carregar. Comprei pra 7 dias. Então, beleza. Vocês estão no 10º dia. Não, peraí, comprei pra 15. Eu puxei aqui do bolso que já tínhamos aqui a sobrança. Desculpa, desculpa, mestre. Tá cortando a chamada. Tá cortando a chamada. Falei, que isso? Gente, assim, como todo mundo, menos o Anco, carregava a ração pra 7 dias... E eu também. Você também carregava? Não, eu não carregava nada. Então, todo mundo, menos o Anco, carregava a ração pra 7 dias. O Anco... Você vê que depois do 7º, o Anco começou a dividir ração com vocês. Só que ele tirava de um orifício, nada que vocês não sabiam. Porque, assim, brotava. Mas beleza. Igual a NPC. Mas beleza. Brotava a ração de algum lugar aí. E ele fazia igual o saco mágico, o chapéu mágico do rapaz. Ele tirava a mão lá no saco. Mas a gente não perdeu as ração quando os caras tacaram a escapar? O que sobrou foi as do... Do monge. Do monge. Que o monge vai dividir. A minha, como era só 5 dias, eu conseguia levar na minha mochila. Você carregava a ração pra quantos dias, monge? Então, se ele disse que comprou pra 7, então é 7. Então, beleza. Então, vamos lá. Lá no décimo dia, até o décimo dia, o Anco conseguiu dividir na ração mágica dele com vocês. Ô, 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 Gabriel. É, tá... Tá retornando, né? Ô, peraí. Não, não, não é você não. É o Gabriel normal. Ah, beleza. Agora é o Gabriel normal. Então se fudemos. É o Gabriel cancer, nós mudou todo aqui. Ô, ô, a gente não ia na cidade consertar. Os dentes do bárbaro. Cara, vocês... Ô, é mesmo, mano. Verdade. Eu não bárbaro. Eu lembrei. Eu tinha ido na cidade, porque se tivesse na cidade, eu teria pagado o que for pra consertar essa merda, mano. Tá, gente. Mas vamos lá. É o que que acontece. Você está lá pro décimo dia, a ração vai aguentando de boa. O que acontece? Você chega no décimo. É... Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que vocês interrogam aqueles que vocês matam, aqueles assaltantes, você está lá no meio do nada, o que vocês resolvem fazer? A gente tinha combinado de ir em direção à cidade. Sim, sim, sim. Porque a cidade era caminho. A cidade era caminho. E vocês tinham um NPC, um gnomo com vocês andando. Vocês devem lembrar disso também, né? Eu? Um mercador. Ah, um humano. Um mercador é gnomo? Era um humano, era um humano. Era um humano, um mercador. Era o cara das carroças. Esse mesmo. Eu estava andando com vocês, vocês põem fogo nas carroças deles. E aí ele ia pagar 10 mil por carroça, era isso, né? É. Até aí tudo bem. E aí, eu vou puxar vocês pro tabuleiro aqui. Puxou? É, porque, ô Gabriel, a última sessão, basicamente, era o chute de dinamite. É, puxou. Tá. E aí, vocês vão andando, vocês estão lá pro décimo dia, vocês veem que a ração acabou. E o suprimento tá ficando meio baixo. Começa a bater a sede, começa a bater a fome. E o que que acontece? Aí só tem um cavalo. De repente, o cavalo começa a parecer gostoso também. O que que vocês querem fazer? É um tiro do cavalo. Lembrando que, vocês sabem que, geralmente, à noite, na estrada, onde vocês seguem, podem aparecer bandoleiros, conforme aquele aviso que vocês tinham visto. Eu chamo, eu chamo o Ranger pra um cantinho. Ranger. Você é um Ranger, né? Sim. Então, você... Sabe caçar. Sim. Então, ajuda a raça aí. Eu miro no cavalo e atiro. Não, 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 não. A gente não bota o gnomo no espeto e assa ele como um marshmallow. O cavalo não tem o que comer, velho. Não tem ração pro cavalo. O cavalo vai secar. O cavalo passa, velho. O que que você tá falando? Ei, Ranger, você faltou algumas aulas? Eu cresci sozinho. E respeita a opinião dos dois, em que parte da aula você atirou? Não, 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 peraí. Se ele atirar no cavalo, eu atiro no Ranger. Caralho. E respeita a opinião dos dois, em que parte do cavalo você atirou? E você ainda riu quando eu falei... Só uma dúvida, quem tá montado no cavalo? Peraí, peraí, peraí. Em qual cavalo ele atirou? O do monge. Ah, tá, tudo bem. Não, não atiro mesmo, não. Seu cavalo tá roubado, eu acho, bolso. Ai, só ficou o do monge. O único que recuperou foi o do monge. Não, mas a gente matou o cavaleiro, o cavalo foi... saiu. Ele era o do monge. E os outros cavalos? É porque jogou no dado. Os outros cavalos, o cara fugiu, hein. Ah, é verdade. Agora, em qual parte do cavalo que você atira, Gabriel? Ô... A dona. Vou atirar na cabeça do cavalo. Meu Deus. O cavalo não vai, eu não quero que o cavalo sofra. Eu quero que eu te dê na meta. Tá, 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 sei. Posso só ter que ficar. Pá! Assim, rápido foi. Não tô negado. Meu Deus, velho. Ai, gente. Ele tá com um cavalo. Mano, eu tô com fome. Todo mundo aqui tá com fome. Eu vou sair catando coisa pra fazer uma chorrada. Você pode, sei lá, caçar algum animal, um tatu, um... O que eu acabei de fazer? Carne de cavalo é boa pra caramba, velho. Caramba, mas você matou a nossa montaria, seu idiota. A montaria tava passando fome, velho. Claro que não, ele pasta. Eu não me lembro do mestre ter falado que ele tava pastando. Ô, mestre, eu não me incomodei, não. Eu vi que a situação tava feia. Aí fiz uma reverência pro cavalo e falou que você me serviu bem. Caramba. Eu tô catando graveto pra fazer uma fogueira. O cavalo não, velho. Quando de animais, eu penso. Ô, ô, bárbaro. Aí é? Então você não vai se incomodar se não comer o cavalo. O bárbaro. O bárbaro. Não, pera aí. Foguela. Gente, o bárbaro com os dentes todo torto. Agora me faz um favor aí. Mano, vocês tão mais bárbaro do que eu, mano. Quem de vocês tem pelo menos um ponto em sobrevivência aí? Eu acho que eu devo ter, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho. Não, é graduação. Não é... Eu devo ter. Não é sabedoria, não. Quem tem pelo menos uma graduação. Eu tenho. Eu tenho dois. É dois, é quatro aqui, sei lá. Ô, 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 Marcos. Hum? O Gunslinger sabe sobrevivência. Eu não posso rolar, não? Sim, mas eu quero saber quem tem graduação. Quem fez pelo menos um ponto. Não, não tem graduação, não. Não. Então você, Ranger. Ahn. Você resolve ver o que é que dá pra se aproveitar da carne do cavalo. Joga sobrevivência, você deu onze aí. Deixa eu só comentar um negócio. Esse cenário aí é onde a gente tá, né? É, andando. Ô, ô, Ghost. Cavalo não come isso. O mestre não tem que saber. O cavalo não come isso, então... Cala a boca, né, meu? Joga aí, sobrevivência, pra saber se vocês sabem, assim, quando vocês aproveitam a carne de cavalo. Não, você consegue aproveitar bem. Você consegue arrancar o couro e... Dividir muitos pedaços. Pra vocês todos aí. E aí... Todo mundo aí, ninguém importa de comer carne de cavalo, não, né? Todo mundo come de boa. Suponho, eu. Não é o que eu tô acostumado. Prefiro um javali, mas... Ah, meu caro. Todos estão com fome. E na hora da fome, não podemos escolher. Beleza. Todo mundo come a carne do cavalo e vocês seguem de a pé. Vocês vão seguindo, vão seguindo. A carne dá pra um tanto bom. A noite, vocês querem fazer alguma coisa em especial, ou...? Mano, tem alguma cidade perto? Ainda falta bastante, Marcos. Bárbaro, você não tem a mínima noção por você mesmo. Você tá falando tipo isso, olhando pra... Literalmente, você tá vendo o que eu... O Bárbaro já tá ligando o burrinho do Xurek. Tão chegando? Não, ele é... Você quer fazer alguma coisa pra você... Pra você tentar saber se tem alguma cidade, se você quiser. Você tem conhecimento de... Alguém tem conhecimento de geografia aí? Não tem um mapa, porra. Eu tenho. Eu não tenho conhecimento de geografia. Você tem? Joga aí. Eu não tenho conhecimento de nada. Você sabe que tem alguma cidade há poucos dias de a pé. Não é onde vocês querem chegar, mas há poucos dias de a pé tem uma cidade. Eu pergunto se alguém... E é uma cidade até razoável, né? É uma cidadezinha... Eu pergunto... Se alguém sabe se tinha alguma cidade perto. Não, o ranger sabe que tem uma perto. Não, sim, mas eu pergunto pro grupo no geral, assim, no meio da rodinha. Eu compartilho a informação que, meus caros amigos, há conhecimentos em mim, vestidos, acredito que existe uma cidade há poucos dias daqui. Aí eu pergunto traduzindo, sabe se tem um dentista lá? Aí minha mente tá assim, será que o Mijados realmente sabe? Faz a vozinha aí do Banguela. Mas eu fiz, mano. Eu vou assim, mano. Só que aí eu traduzi. Quando? Ah, o Gabriel Novo. Só pra você saber. Nosso amigo aí tava cá. Ele, tipo, ele tava sem poder usar os braços no momento. E tinha uma dinamite perto dele. Ele tentou literalmente apagar o fogo da dinamite, mordendo na corda. Acho bastante prudente. Aí, só que não foi, assim, tipo, até deixei rolar um dado, seria até razovelmente baixo. Só que não foi muito sucesso. Aí a gente explodiu nos dentes dele. Aí ia tá um pouco Banguela, sei que você não entende. Ele ia tá um pouco desfigurado, isso sim, né? Não era pra ele ter se curado tudo, não? É, curar é uma coisa. Regenerar é outra. Ele precisa de regeneração, do jeito que ele tá aí. Não, eu tô ligado, mas o tanto do poção... Ele não tá com dano. A poção não deixou ele com dano. Mas ele tá com a poção no dentro, entendeu? Não, sim, eu falo questão da vida ali, no numerozinho. Não, se vocês deram a poção pra ele, ele tá full. É, eu tô full. Lembra que eu dei, sei lá, acho que eu dei todas as minhas poções pra... Não, mas aquele ali é a vida do monge, não é do... Ah, o... O... Ranger. Ranger? Oi, oi. Você sabe que faltam quatro dias de viagem. Você vai tocando no barco, comendo carne de cavalo, bebendo sangue de cavalo, eu acho. Só que com dois dias... Faltando dois dias só pra você chegar, bate aquela sede brava, que acabou a água. O que você quer fazer, meu filho? A gente tá num deserto, certo? Tá, vocês podem beber eu próprio mijo. Como é que a gente saiu de uma floresta cheia de árvores? Eles não estavam na floresta, eles estavam num mapa que tinha até... Eu vou te dar um exemplo, eu tinha até aqueles duelhos, eu fiz aqueles mapas de deserto, na qual tinha aquelas casas, aquelas ruas, e pus até duelo lá explicando. Eu fui bem específico nisso. Bom, eu posso rolar o meu conhecimento de natureza e procurar cactos? Pode. Eu me enrolar no seu invento aqui, tem que rolar. Ô, mestre, outra coisa. Do combate até agora, rolaram quantos dias no total? Dois. Beleza. Posso regenerar um pouco do meu HP? Dormindo. Beleza. Ô... Ô... Benzinho. O enorme. A Donai? Ah. Você sai pra caçar sozinho ou você leva mais gente? Eu vou levar o monge. O monge? Eu vou ficar descansando, ó, de boa. Tá. Enquanto o povo fica lá curtindo um sol gostoso, vocês dois saem pra caçar. Nada. Eu dou metade de um PO pro Bárbara, ele vai servir de teto solar pra mim. Cara, eu aceito. Eu vou colocar um PO aqui, mano. Ô, a gente foi caçar, foi atrás de cacto. É 1.151 de PO agora eu tenho, mano. Os dois. Tá, você quer ir atrás de cacto, então. É, pra beber água, tá dando cacto. Cacto e também é animal. Se você encontrar um javali aí, meu filho, não sei o que que você vai encontrar. Tem um cavalo enorme, desmembrado lá. Passou dias, viu? Mas com o seu resultado você consegue achar fácil. Você não teve problemas nenhum. Você consegue encontrar água pra você. Eu quero achar suficiente pra todo mundo. Não, você consegue. Seu 17, você consegue. De nada, viu? Infelizmente, você não tirou resultados baixos como o mestre esperava, não. Ô, mestre, qual dado eu rolo aqui no caso da recuperação? Eu não lembro. Você recupera de live por dia seu modificador de constituição. Beleza. Tudo bem. Ghost. Andando. Felizes saltitanks. Passa mais um dia. Faltando apenas um dia de viagem. Você vê um carinha voltando contra você. Voltando na outra direção. Você tá indo pra um lado e ele tá indo pro outro. Tá bom. Vocês ignoram ele. Vocês conversam com ele. Fui ignorado, mano. Ah, ele tá, pera. Ele tá correndo? Não, ele tá andando com o cavalo. Ah, então fui ignorado, né? Eu já sei que tá a um dia de viagem da cidade. É, você sabe que tá bem perto já. Como que chama a cidade? Cidade começa, não pôs nome nela. Então tá. Quando o cara tá passando do meu lado, eu cumprimento ele. Com o meu chapéu. Eu dou aquela inclinadinha com o chapéu pra frente, sabe? E... Então, amigo. Consegue me informar se aquela cidade que o mestre ainda não deu o nome. Fica pra essa direção? Ô... Gabriel 2. Sou idiota. O mestre não tinha pensado numa história boa pro seu personagem. Foi eu que ele enviou pro personagem. Meu Deus. Rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. O que é que você sabe? Eu posso não saber? A sua cidade... Você sabe que a sua cidade, nos últimos meses, andou prosperando drasticamente graças ao novo prefeito. Tem, né? Seu último prefeito, ele trabalha grancinho mesmo. Põe o povo de Jambalá lá e ela tá na mega da prosperidade. E, tipo, tá muita gente querendo mudar pra sua cidade, sabe? Por causa do tanto que ela tá prosperando bem mais rápido que as outras. E você estava, por algum motivo, o mestre sequer pensou, porque eu não esperava você hoje. Procurando o coquinho. Pra fazer alguma coisa aí, fora da cidade, você encontrou o grupo. Você, eu não sei quais são as suas metas, porque eu também não te perguntei quais são os seus objetivos. Mas, enfim, cria qualquer coisa aí pra você juntar com o povo aí. Boa sorte. Boa sorte. É um bando de doidos que tá passando fome e adoram French Fires. Eu tô encarando ele. Só olhando. Ah, e é um grupo de gente caolha. Vocês veem que é tipo um anão caolho. Acho que é um... Não, não. Ele não consegue... Ele não consegue ver se eu sou caolho. O meu que não tem os dois olhos muito de boa. Ele não consegue ver se eu sou caolho. Eu já encontrei, porque eu também sou caolho. Eu olho pra eles e falo... Vocês são caolhos? Não, meu olho é muito pequeno. O anão caolho. De novo, normalmente tem um olho grande. Caolho é aqui. Eu sou caolho mesmo. Obrigado por observar isso. Eu falo, ó meu jovem, quer ajudar um templo em reconstrução? Nós somos monges do panteão élfico. Os monges? Não, eles não. Eu digo nós. Eu e o Ricardo. Estou arrecadando dinheiro, joias, recursos. Eu posso, mestre, eu posso estabelecer aqui qual que é a minha BG? Pra poder... Não, minha BG é... Background. 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 Seguinte. Por menores, eu acabei de pegar a filha do prefeito e eu tô procurando alguém pra me esconder. Ele é tão próspero que prosperou numa linda filha. Aí eu olho pra eles... Não, eu olho pra eles... Pegou a mulher do prefeito. Perfeito, tá bom. Ela tá com silicone em dia. Eu olho pra eles, falo... Olho pro monge, coço meu bigode e digo... Parece divertido. A propósito, vocês lutam bem? Vocês aguentam muitos tiros no peito? É uma boa pergunta. Por que ela para estranha? Eu fico olhando pro Bruno. Eu aponto pra aquele bárbaro, aquele ali tentou comer dinamite. Eu... 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 Eu coloco a mão em cima da pin e falo... Eu não, mas se você quiser, a gente pode ver se você aguenta dois ou três tiros no peito. Aí eu boto a mão assim, entre a boca assim. Falei, cuidado. Não contra ele, ele pode me... Esse que falou, dá uns dois tiros no peito. Ele é o quê? Gnomo Ranger. Gnomo Ranger. Que criança adorável. Bem... Ah, vem pegando a criança. Eu acho que será divertido. Mano, eu mostro meus braços de 50 centímetros cada um. Eu saco minha espada. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, velho? Por que ela agressou? Ei, pare. Agora você era alguém da paz. Agora eu guardo. Eu saco meu arco, depois guardo. Gabriel, eu guardo. Ah, não. Ela tá na prova de anão. Sou eu, sou eu. Pois não. Não, pode deixar. Meu nome é Sean Rude. Eu estendo o braço assim. Peraí, como que é o seu nome? Charuto? Charuto? Sean Rude. Ah, ok. Muito prazer, shampoo. Muito prazer, shampoo. Eu sou Dailong Lee. Eu faço a referência. Eu não posso conversar direito. Caralho, eu viro assustadíssimo pro monge. E falo, caralho, o seu nome não é monge? Traduzindo, meu nome era Gaelph. Eu falo, prazer, Tsubasa. O cara vai correr 300 quilômetros e andar 3 metros. Porra, eu me afasto dele. Eu olho pra perna dele e me afasto. Eu saco a minha arma pra ver, tô bem vindo. Eu só tinha... Eu saco a arma de novo. Não, eu só tinha colocado a mão em cima da pinha. Você sacou a arma. Não, quem sacou foi o samurai. Ah, tá bom. Então eu no saco de volta. Eu falo, vocês gostam de sacar a arma. Prazer. Meu nome é Sean Rude. Ah, vocês estão indo pra cidade sem nome? Ah, sim. É, essa é a ideia. Sim, sim. Eu ganhei um cavalo, eles comeram ele. Eles devem estar com fome. Bom, aquela cidade não tem problema nenhum com comer cavalo. Histórias tão estranhas como aqueles personagens que eu me conto. Um cara comeu dinamite, o outro comeu cavalo. Eu só recomendo que vocês não comam a esposa do prefeito. Bom, será legal ir pra lá. Eu tô com uma tragada no meu charuto e falo, peraí. Que história é essa da esposa do prefeito? Longa história. Você é canibal, por acaso? Não quero falar sobre o assunto. Não, eu acho que se a gente vai andar com um assassinato, a gente deveria tomar cuidado, né? Digamos que... Porque a gente não matou ninguém aqui nessa viagem, né? Vamos dizer... Eu não sabia que o cavalo era gente. Digamos que sou um canibal, levando em consideração que meus dentes são pênis e a carne é uma... Só pra lembrar, Benzinho é um gnome que nasceu sozinho na natureza, cresceu com pai. Ele não sabe... Ele não sabe o que é, Sérgio. Você fala pênis, eu penso, sei lá, qualquer coisa. Ah, mano, então eu chuto terra no C, velho. É a última coisa que você vai fazer. Eu dou uma tragada no meu cachimbo, dou aquela cariciada na barba, pensando... Então, beleza. Que tipo de time é esse que eu contratei, meu Deus do céu? Sou o Tordrek Burloxon. Então você tá vindo pra cidade sem nome? Se quiser se juntar... Sei que as... A viagem pode ter alguns bandidos. Tá bom, viajantes ficarem juntos. Eu sem me virar muito bem. Ah, então tchau. Agora nem tanto. Então tchau. Mas normalmente você me vira bem. Não, não, não. Não, sem me virar sozinho. Eu sem me virar muito bem. Eu não terei medo de assaltantes. Você ofereceu dinheiro pelo meu serviço? Não. Ele tem bastante. Ô, samurai! Subasa! Aí eu olho o cara de tristeza, assim, ele me deu até um cavalo. Então eu ficaria feliz em te auxiliar no seu serviço em troca de dinheiro. E olha que eu nunca tive um cavalo. Eu só gostaria de dizer pra você que ele é bem muquirana, viu? Porque a gente começou recebendo mil pratas, o outro disse que era cinco mil e até hoje ele só pagou mil. Mas eu paguei o que eu disse. Mas ele me deu um cavalo. Dá licença, contratante. Esse aqui é o meu pergaminio unvitae. Aí eu tô entregando pra ele. Meu pergaminio unvitae? Currículo unvitae! Ah, meu Deus! Esse aí procura trabalho. Esse aqui nem eu na vida real. Vamos fazer o seguinte. Como é que eu sou o nome mesmo? Esqueci? É... Sean Rude. Ah, é? Sean Rude. Mas pode me... Mas para os mais íntimos, me chamo de Sean. Vocês podem me chamar de Sean Rude. Não, Sean Rude. Vamos fazer o seguinte. A gente tá indo fazer um trabalho. Que eu, inclusive, estou pagando eles. E de acordo de como você se der nesse trabalho, eu vou te pagar o quanto eu acho que você merece receber. Combinado? Eu cutuco o monte e falo... Ih, nem vai ganhar quase nada. Aí eu... Aí eu fico assoviando, andando pro lado assim. Deixa você explorar o ar, não. Apesar de que a circunstância, nesse momento, não tá muito a seu favor, o Leandro deixa você explorar o ar, não. Eu pego o meu arco, eu pego uma maçã da bolsa, coloco em cima da pedra, eu me afasto e eu vou dar um tiro bem no centro da maçã. Joga aí, CD10. Ou melhor, eu pego... Não, correção. Eu pego a maçã... Não, eu pego a maçã, coloco em cima da cabeça do gnomo. Aí... Peraí, peraí, peraí. Tu vai colocar a maçã em cima da cabeça do gnomo? Isso. Ô, mestre, enquanto isso, o monge se prepara pra pegar os pedaços de maçã que vão cair. Ó, é... Eu tô com um gorrinho no centro da cabeça, eu tenho que tirar, né? Sim. Isso. Eu aproveito, eu vou usar o gorrinho nele. Peraí, peraí, vamos ver. Primeiro eu quero ver. Primeiro ele falou o que ele ia fazer. Então vai, vamos ver. CD10. A gente esqueceu de um detalhe. Joga um acerto aí. A gente esqueceu de um detalhe. Se você errar por... Eu tô igual o Ghost. É. Eu tô um anão. Ô, 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 anão. Não. Peraí, eu esqueci de adicionar o... Eu esqueci de adicionar o bônus de destreza, que é mais quatro. Mas tem destreza. Quer ver que assim... Encostou raspando na maçã. Vai pegar a sua cabeça. Ô, Marcos. Marcos. Ô, Marcos. Eu posso te dar uma dica, Marcos? Posso te dar uma dica, Marcos? Eu acho que a gente vai ter mais um caolho. Ô, ô... Ô, você vê assim, que dá uma raspadinha na maçã, fica pregada meio que na cabeça do Guindon, mas ela raspa na maçã conforme... conforme que você faz, né? Eu falo, tá vendo? Como eu planejei a rafa. Guindon, três de dano. Eu sou muito bom em aceitar. Ok, eu vou usar o chapéu nele. Tá, então me fala. Primeiramente, eu não tô fazendo isso. Me fala o que você quer pedir pro chapéu. Faz um pedido e aponta pra direção que você quer e joga o D100. Quero dizer que se apontar pra mim... Eu vou apontar pro... Ô, Marcos, quando eu vejo que ele tirou o chapéu, eu dou uns passos pra trás. Eu vou pra trás do anão. Quer dizer, eu sou... Eu pego o chapéu muito puto e falo óculos, pocos, por favor, uma pedra na cara dele. Joga o D100 aí. É. Quanto que deu? 89. 89? Só um minuto. É porque o meu listo tava fechado. Tô abrindo aqui. Eu não tô vendo os tokens. Cadê? Acho que eu não coloquei token nesse mapa ainda não. Ah. Eu só espero que essa demora seja porque ele vai se fuder por causa do chapéu. Eu só sei que eu saio com uma maçã na mão. O pessoal despedindo sendo uma maçã com um monge de voto de pobreza por perto. Quanto que deu? 89. 89. Eu dou mais uns três passos. Ô, Gabriel. Ô, ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Charuto. Não, Charuto não. Ô, ô. Gnome. Gabriel. Saiu quase o que você pediu. Meu Deus. Por que que saiu? Meteoro? Ô, meteoro. Joga aí. 3D10. 3D10 mais 10. Nossa senhora. Nossa. Qual é o D10? 3D10 mais 10. Joga aí. Você pode clicar três vezes aí. Pode clicar três vezes. que sai 3D10 uma vez, né? Tem que apertar entre. Não, é só clicar três vezes. Tá, então deu 8 com... Tenta fazer duas vezes só. Clica três vezes no D10 e aí você põe na mais 10. Tenta fazer tudo uma vez só. Clica três vezes lá. Faltou mais 10. É, mais 28. Tá, 28. Ô, ô. Como é que chama? Charuto. Isso aí, Dio. Você vê que assim, você vê que é falam óculos poucos, cai uma pedra na cabeça. Ele foi quase isso. Você vê que aparece uma nuvem em cima da sua cabeça e começa a chover gold. E cai 28 pedrinhas de ouro na sua cabeça. Puta, meu amigo, velho. Isso. Faz comigo também, mano. Eu vou comigo. De repente ele fala assim, caiu pedras na cabeça dele. Como é que aparece tipo uma nuvem em cima da sua cabeça e cai 28 pedras de ouro em volta de você. Aí fica querendo ter um monte de moedinha em volta de você. Eu odeio esse chapéu. Eu olho pro Quinoma e falei, caralho. Eu não sabia que ele faz isso não. Eu não sabia que esse chapéu faz isso não. Você até pensa que ele tinha ficado nervoso caso da flechada. Você vê que ele te dá gold. Porra. Tá vendo? Você reconheceu as minhas habilidades. Fico grato por isso. Eu só fico parado com muito ódio no coração. E a flecha pendurada na testa. De aquelas lendas urbanas que você ouve que o gnome te dá o potinho de ouro. Você vê que é verdade mesmo. Eu tô parado com o chapéu na mão e a mão tremendo querendo sacar a minha arma. Tá tremendo. Ei, gente. Vamos parar com isso. Temos que recuperar os cavalos. Você pode adicionar aí. Foi 28 que deu, né? 28 gold a mais pra você, Gabriel. Eu agradeço, faço um floreio com a mão e o chapéu e eu falo obrigado pela minha apresentação. E o serviço, qual que é? A gente tem que recuperar uns cavalos de um grupo de bandidos. É, o seu serviço mesmo não era esse não, né, Ghost? Mas o que você tá fazendo agora é esse. Ah, eu sei onde tem cavalos e onde tem bandidos. Mestre, eu sei onde tem cavalos e onde tem bandidos. Você sabe que na sua cidade, direto, tem algumas pessoas que devem ser importadoras de cavalos. Que direto chega com um cavalo novo lá. Eu sei onde vocês podem encontrar cavalos. E talvez bandidos. Cavalos roubados. Eu acredito que talvez sim. Eu chego de novo, tiro a Clash que tá pendurada na testa dele e coloco de volta a minha aljama. Você prefere cavalos ou bandidos? Eu prefiro batatas. Ah, tudo bem. Tá. Vocês vão caminhando, Feliz, Saltitão. É que vocês veem lá. A 100 metros, cidade sem nome. Contando lá na direção. Tá. Vocês vão chegando perto... Hambúrguer é o nome da cidade. Não, é cidade sem nome mesmo. Vocês vão chegando e logo de cara, vocês veem perto uma residência maior que tá tendo todo um tumulto lá. Tem um monte de gente lá observando, tipo, abrindo espaço pra um cara que tá saindo. Um cara que tá saindo de dentro da casa lá. E quem que é o teu nome? Sou eu? Você. Ó, dona E. Você vê que o cara que tá saindo lá é um humano. Ele te lembra muito daquele humano que eu te falei que te odiava muito, você lembra? Sim. Ele te lembra muito ele saindo lá e você vê um empunhado de gente assim aplaudindo ele, apontando ele. Todo ser, toda adornada de joia saindo de lá. E é isso que vocês veem. Eu vou correndo atrás dele. Não, na realidade, você não consegue nem se aproximar dele porque tem toda uma plateia lá abrindo espaço pra ele passar. Você só consegue ver ele de longe. Ô, Ghost. Você também repara, você viu aqui é cara junto com o bandido que roubou seus cavalos. Mas já tá no meio da cidade assim, um cunhar de gente lá aplaudindo ele lá. Beleza, eu vou ficar pra assistir o show um pouco. Tudo bem. Você vê que tem toda uma multidão, tipo, a maior parte da cidade parece que tá aí. Eu tento perguntar pra algum cara que tá ali na multidão puxando assunto. Ei, amigo. Por toda a sua pesquisa, joga Obter Informação. Informação? Isso vai valer pra todo mundo que você procurou. Se alguém quiser tentar ajudar o Ghost, joga aí. Não, eu quero ver se tem algum... Eu quero muita ajuda. Eu vou ajudar o Ghost porque eu também tô intrigado com o cara. Algum dentista. O que é o mais ou menos um? Isso aí é fórmula de Bhaskara, Ghost? Na verdade, eu faço o melhor. Eu pego o meu violino e eu vou inspirar competência nele. Inspirar competência mais quatro ou mais dois? Quatro ou mais dois? Eu não consigo Obter Informação porque eu não tenho um ponto. Ah, foi Wagner? Foi você que falou que ia ajudar? Uhum. Até agora ele conseguiu um nove. Joga aí a Prestar Ajuda, CD10. Que aí você aumenta em dois o resultado dele. Prestar Ajuda? Eu posso rolar? Não, chama Prestar Ajuda, o ato de você tentar a sua perícia pra ajudar o seu amigo. Isso. Você joga aí, CD10. Se você tirar 10, você aumenta em dois o resultado dele. Beleza, então eu vou rolar de novo. Deixa eu ver o CD10 aí. Eu posso... Ah, não, você já rolou. Ele já rolou. Não, você conseguiu. Então o resultado do Ghost foi pra 11 agora. Ô, Ghost. Oi. Você... Você... Entre verdades e mentiras que você ouve lá, você consegue de juntar de informação. É que aqui é cara... Ele pode ser o prefeito da cidade. Você junta. Você... Deixa eu ver o que mais que você consegue de informações entre verdades e mentiras. Na realidade, ele é um dragão. Você consegue uma que já ouviram falar que ele rouba cavalos. Você consegue, entre verdades e mentiras... Que a cidade está prosperando por causa desse cara em específico, que está trazendo muito gold para a cidade. Entre verdades e mentiras. O que mais você consegue? Isso. Tem algumas verdades e algumas mentiras entre as coisas que eu falei aí. Mas o que eu quero perguntar é que, inicialmente... Era que show que ele estava fazendo ali no meio da multidão. Hã? Ah! Não, isso aí você consegue fácil. O seu resultado consegue fácil. Você vai ver que um menininho te fala que ele conseguiu fazer um grande investimento na cidade. Ele conseguiu uma grande carga de ouro e fez um investimento e conseguiu ajudar muita gente aqui. A cidade está muito agradecida e está aplaudindo. Isso que trouxe muito ouro para a cidade recentemente. E o menino sabe qual é a profissão dele para conseguir tanto ouro? Um fenomenal prefeito. Entendi. E aventureiro. Entendi. E o cara que eu acho que me roubou está com ele. Não, você acha que o cara que te roubou, ele é um deles. Entendi. Você acha? Entendi. Entendi. Ô Marcão, no caso tinha algum tempo de clérigo ou alguma coisa assim lá? Eu pensei numa pergunta. Ah, peraí. Vou te cortar um pouco que eu vou responder. É, responde o Gabriel primeiro. O Gabriel. Gabriel, joga um D7 aí. Um D6. Não tem D7. Entendi. Quatro. Quatro. Hum? Zero. Tem. Tem um templo lá. De Bacob. Bom, eu me caminho e ele só lá e assim que chegar eu fico mostrando a minha boca com os dentes todos fudidos. Você vê que o cara te dá uma moedinha. Eu faço, não, cabalho, eu arrumar, arrumar, arrumar. Arrumar, tchau. Eu te dou um pão, Gabriel. Eu, tipo, eu mostro que eu tenho, eu mostro uma sacola de dinheiro, tá ligado? O monte tá ficando com inveja. Gabriel, a hora que você tira a sacola de dinheiro, grande parte da população que tava lá aplaudindo pra eles, aí dá uma olhada, assim, vê que você tem um pouquinho da bala. Hum, você vê que aí eles... Não, mas eu tava no tempo. Você vê que até o cara que tá lá, assim, dá uma crescida no olho, assim, e vem, tipo, puxando pra dentro. Aí ele fala assim pra você, fala, não, eu não tô entendendo porra nenhuma o que você tá falando. Então você escreve aqui pra mim o que que você quer dizer. Eu desenho, porque eu não sei escrever. Eu desenho, tipo, o bárbaro com a carinha triste, sem dente, aí eu, tipo, apontando, e o bárbaro com a carinha feliz, só que com dente. Parece perfeito, só que como você não sabe usar o lápis, você meio que desenha um pouquinho com a mão e com sangue. Você joga um teste aí de desenho, usamos... Desenho seria o quê? Sabedoria? Sabedoria e menos quatro por você ser bárbaro. Desenha aí pra mim, faz seu desenho aí. Nossa, menos quatro. Cara, você faz o desenho, não parece ter tempo. Você sabe que os caras não tão entendendo, mas é porque ela é burra, o quê? Você consegue entender que aquilo era um bárbaro feliz, sem dente, agora era um bárbaro triste, sem dente, assim, só... Sabedoria e menos quatro por você. Sabedoria e menos quatro por você. Sabedoria e menos quatro por você ser bú, é uma lógica que você encontra, mas que o cara não conseguiu entender o que você quer dizer com o seu desenho. Não sei, mano. Eu te dei pão, eu te dei dinheiro. O que é o que eu tô querendo aqui no meu tempo? Eu fico, tipo, cara, despiçar... Ah, eu mordo meu braço e fico... Tipo, como se eu quisesse, tá ligado? Aí eu mostro pra ele que não tem mordida nenhuma. Você morde o seu braço, o cara fala, eu acho que ele deve ter sido mordido por algum animal ou uma cobra. Você vai ver que você chega com um antídoto lá pra você. Não, não, eu fico com a mão apontando. Ele foi mordido por um monstro do retardo, né? Cara, eu tiro uma... Qualquer coisa da... Ah, eu tiro uma moeda de ouro, aí eu tento morder ela, aí eu fico com a cara triste. Foi mordido por um licantão, por um deficiente. Tá, tá... Ô, Anco! Oi! Você que é uma pessoa esperta. Se um cara que você não tá entendendo o que ele tá falando, tira uma moeda de ouro e morde sem ter dente na moeda de ouro, o que você subentende? Não, tenta morder, mas é que não consegue ficar triste. E o cara tentando tristemente morder numa moeda de ouro, o que você subentende? É... Por causa de falta de dente. Isso, você tá baseando no conhecimento do meu personagem? Não, eu tô perguntando no conhecimento do Anco. Você vê um cara que você pensa que era um mendigo, ele que não conversa, conversa à direita, ele desenha um trem lá que você não tá entendendo, aí ele tira uma moeda e tenta ficar mordendo a moeda sem dente. O que você subentende? Que ele tem problema. Ah, não, isso eu já tinha subentendido, mas o que mais? O que é que esse ato de morder uma moeda sem dente significa pra você? Cara, isso... Com uma cara triste. Pra mim, não. Isso pra mim significa que ele fez isso durante muito tempo na vida dele, que ele sabe o que ele tá fazendo, só que ele não tem mais dente pra fazer isso. Então ele fica irritado por não conseguir morder a moeda. Tá, eu vou considerar o entendimento do Anco. Faz sentido, né? E o cara pergunta assim, você tá precisando, é... É dentes? Ah, eu faço sim, cara, com o dedo. Oh, oh. Ah, isso é muito fácil. Se você comprar um... Aí eu, tipo, quanto? Ficou falando no camão quanto. Ó, pra você, eu não sei nem quanto que custa, eu vou te cobrar 100 P, ó. Oh, ok. Aí faz assim, meu camão. Tá. Você vê que regenera, você vê que até as cicatrizes que você tinha, elas voltam. E elas somem, literalmente. Se você tinha alguma cicatriz de guerra, elas somam até essa. Os dentes voltam, qualquer parte não regenerada do seu corpo regenera. Ah, muito obrigado, mano. Mas você não conseguiu entender meu desenho? Foi quase uma obra de arte. Não, volta lá e mostra ele pros seus amigos, seus amigos vão gostar. Ah. Ok, mas obrigado, né? Foi com 100 P, ó, só. Em off é um burro de sangue. Quem lá que você bateu a mão num burro de sangue com o papel? E era mais ou menos isso aí. Tá, eu vou tirar 100 P aqui. Cara, eu vou levar esse desenho pra até algum museu de arte, alguma coisa assim. Vou tentar vender, mano. Nessa cidade, não. Talvez você puder vender pro prefeito. De repente, ele... Pode ser? Pode ser. Pode ser. Fala pro prefeito, galera. Cara, eu chego no meio da multidão lá. Martão, eu vou me aproximar o suficiente só pra eu conseguir ouvir. Cara, tá muito barulho. É muita gente lá. Cara, eu pego minha espada e enfio com tudo no chão pra fazer o máximo barulho possível e falo... E grito... Ouçam! Meu Deus. Gabriel? Eu coloco meu chapéu assim na frente e no rosto, Martins. Tá queimando de gente lá, assim... Aí você tira a espada e grita ouçam. Você vê que vai chegando um... Está com forma militar no seu rumo. O que você faz? Eu falo, ah, como podem ver, eu uso essa espada nas minhas artes modernas. Caso não saibam essas... Caso vocês não saibam nessa cidade, eu sou um artista da cidade. Eu invento qualquer nome na hora. É uma cidade muito específica e cidade artística. Como podem ver... Eles olham pra você e te cortam você falando. Na nossa cidade você é proibido esse tipo de apresentação. E nós não vamos falar isso de novo. Não, não se preocupe que é apenas uma maneira artística. Como podem ver, eu mostro o desenho. Esse é um desenho feito por um lendário guerreiro mostrando a sua dificuldade de vida. O sangue que ele deu nas batalhas. É algo... Geralmente, às vezes, você perdeu o sangue depois dela aí. Geralmente. É o sangue de várias batalhas e eu estou dando a oportunidade pra vocês terem essa peça lendária hoje. O que me dizem, então? É uma... Caso vocês não saibam, hoje estamos na arte moderna. Você vê que eles viram de costas e te ignoram, literalmente. Ô, Gabriel... Gabriel Novo. O que você quer fazer na cidade? Charuto. Charuto vai ficar bom. Você quer fazer alguma coisa porque a cidade já que ela é sua? Charuto. Tem hora aqui? Tem hora aqui? Eu só não quero cruzar com o prefeito. Ah... Ele tem um multidão muito grande, dificilmente eu te veria. E se caso ele me ver, eu quero utilizar eles como... como contratempo. Você sabe que o prefeito, ele é aventureiro, ele sai de aventuras por aí. Ô, Marcos, não tem nem guarda, não? Guarda? Tem? Você vê uns conversando com o Bárbaro. Não, fala assim, os... os... do império lá, do imperador. Não, ele não é o imperador, ele é só o prefeito da cidade. Não, eu falo os que estavam atrás de mim. Não, aqueles lá, não. Eles não foram tão longe atrás de você no momento, não. Por enquanto. Então, eu quero ficar na minha forma mesmo. Tá. Ô, Charuto. Eu quero fazer um teste pra me lembrar aonde possa ter cavalos roubados, ou algo do gênero, uma vez que isso me foi me perguntado anteriormente. Você... Não é preciso fazer teste. Como você mora aí, você tem uma noção que é o seguinte, direto chegam cavalos novos aí na cidade, chega o prefeito, apresenta cavalos que ele... que ele trouxe de fora e etc., mas ele alegra... Mas... Você não vê esses cavalos na cidade. Esses cavalos simplesmente desaparecem, sabe? Não tem um celeiro gigante pra guardar tanto cavalinho que ele traz pra eles, simplesmente desaparecem. E eu sei onde, supostamente, eles são levados, em qual distrito... Você não tem a mínima ideia, nunca foi de seu interesse, até o momento. Então, beleza. Eu vou... Tem alguma pessoa mal encarada perto de mim aí? O Gabriel. O Gabriel. Tem outra pessoa mal encarada? Você vê que o gnome sempre faz cara feia pra você, ele é muito mal encarado assim. Eu sou um... Tem outra pessoa, não sei, alguém do meu grupo? Um NPC mal encarado? Tá, eu vou... Joga um D20. Quanto mais perto de 20, mais perto do que você está procurando, você vai encontrar alguém. Joga aí. Ah, você consegue achar um cara feia lá pra você? Eu chego pra ele assim, eu bagunço meu cabelo, bagunço meu bigode, fora da visão dele, eu solto o meu cinto assim, não pra deixar a calça cair, afroxo ele, amarroto minha roupa assim, e ando meio encurvadinho, eu vou tentar me passar por um meliante. faça um teste de disfarce? Pode. Pode jogar um disfarce aí. A sua ideia tá perfeita. Você tá um, cara, você tá tipo um chefe fora da lei. um exemplo de maldade lá. Enquanto isso, você repara que é bagunçado o cabelo. Vamos lá, o que você faz falar com o cara? Eu chego pra ele assim, de canto de boca, encosto na parede, sabe? Bota aquele... encosto o ombrinho assim, na parede, assim. Aí eu chego pro cara e falo, e aí, meu chapa? E aí? E aí? Vocês aí pra mim, cheguei na cidade, meu pé tá cansado, aonde eu consigo arranjar um cavalo bom? Você vê que eu falo assim, ó, deve ter alguém aí que vende cavalo por aí. Você vê que ela aponta na direção e fala, vai naquela casa lá, ela vende cavalo. Tem muitas opções, não, mas você vai conseguir comprar algum, um pangarepo, sei lá. Não, não, não. Acho que você não tá entendendo a situação. Eu não quero... Não quero cavalo de primeira mão, não. Eu quero um cavalo de segunda mão, subtraído. Se é que me entende. Uma piscadinha. E eu jogo um pézinho na mão dele. E eu jogo um pézinho na mão dele. Joga uma perícia, obter informações. Você vê que ele olha bem pro pé, ó, ó, ó. Olha, em respeito a seu dado, eu vou jogar 20%, que eu acho que ainda é muito, desse cara ser um dos que faz parte do grupo do cara lá. Então, o que que você vai fazer? Você vai jogar um D10. Se você tirar 9 ou 10, ele faz parte, ele sabe, do esquema. Senão, ele nem sabe o esquema. Vai lá. Ele vê que ela é pronta, fala, rapaz, cavalo de segunda mão, naquela outra lojinha, tal lá, mas o cara é careiro. Te desejo boa sorte. Eu dou uma piscadinha assim. Obrigado, parceiro. E eu vou andando assim, com a perna meio aberta, achando que eu tô... Não, literalmente. Você tá abanando, mano. Tá abanando, mano. Não, eu ando tipo, todo mundo adeiu o Chris, sabe? Quando tivesse uma arma na cintura. Sei demais. É do jeito que o gnomo anda, na verdade. Gabriel. Oi. Você repara que tem um novo cara junto com o pessoal do grupo, com um rosto meio oriental. Você acha que você já viu esse cara em algum lugar, mas você não lembra onde, cara? Em algum lugar, você lembra de ter visto esse cara aí, mas... Você vasculha a memória, assim. Você não consegue lembrar onde é, não. Começa a coçar o queixo, assim, olhar pra ele. Você olha bem, você fica muito tempo pensando assim. Esse cara o conhece é de algum lugar. É de algum lugar. Wagner, o que você faz nessa cidade? Então, eu tô conversando com as pessoas... Ah, sim. Conversas triviais de monge, né? Falando, ah, eu tenho um templo que precisa de ajuda. Tem um templo na monastéria, que tá sendo reconstruído, precisa de doações pra ajudar. Aí falo do monast... Falo também sobre o panteão élfico, que é do monastério. Aí vou falando quanto isso, eu tô observando o movimento da cidade, que como o principal suspeito, o principal suspeito não é acusado, tá ali na cidade, eu quero ver como é que funciona a cidade. É uma cidade que começou... Eu já obtei informações também. Rapaz, do céu! Tá ruim. Tá ruim. Você vê que você começa a pedir informação, o primeiro cara que você pergunta pra ele é falar. Você tem um jeitinho de falar muito estranho, de dar um tapa na orelha, você sabe... Aparentemente o povo não é muito afetuoso aqui, não. Cheguei a essa conclusão. Então, aparentemente, como ele me ataca, me deu um tapa na orelha, ele levou dois. Porque quem me ataca desarmado, leva oportunidade. Mas você vai atacar o cara? Olha, ele me deu um tapa e eu dou de volta. Falei, obrigado. É assim que funciona o costume da cidade. Aí vou conversar, dá um tapa na cabeça dos outros. Não, você consegue. Isso é bom, você consegue. Dá um tapa na orelha dele, você literalmente afunda ele. Aí eu falo, obrigado. Que tradição estranha dessa cidade. É, você vê que o povo aqui não é muito afetuoso. Os que você consegue pegar, quando você joga a obter informação, vale por todas as suas tentativas, se é que você não entende. Aí como você já teve um resultado baixo, você vê que ninguém aqui que você conseguiu, ninguém que você tentou, parece estar muito afim, não. Entendi. o gnomo mijão, o que você vai fazer? Bom, como eu enxerguei o carinha lá, que o Anão também viu, eu fiquei observando ele, basicamente acompanhei o Anão para tentar obter informações sobre o tal preço. E você, Anão? Porque eu quero saber porque ele me odeia. Eu estou junto com o Ghost. Você está junto com o Ghost? É, eu tipo assim, aquela vez que ele ofereceu para a gente trabalho e tudo, ajuda, eu vi nele uma forma de me interter por um tempo. Ficar próximo... Eu estou com medo dessas palavras. Não, é porque o meu personagem ainda não tem um objetivo depois do que ele fez, entendeu? Então, ele está, tipo assim, meio que em fuga, tentando sobreviver e encontrar um novo objetivo. E ele achou você interessante, por isso que ele está... O meu foi bebê. É, por isso que ele está te seguindo. E agora você, gorducho, o que você vai fazer? Cara, eu estou continuando assistindo aquele espetáculo porque eu quero seguir aquele cara que eu acho que faz parte da quadrinha que roubou o nosso cavalo. Você tinha jogado um furtividade mais cedo? Só um minuto, Ghost, espera aí. Quero me... Quero seguir o cara pela multidão. Eu tive uma ideia. Eu vou me transformar para ficar com a aparência de um daqueles caras, Botafé. Vê o que que acontece. Fala boa. Um daqueles caras que a gente matou, de preferência. Volta aí. Ô, Marcos. Oi. Eu tive uma ideia de ficar com a aparência de um daqueles caras que a gente matou. Mas a aparência dele, você só vê do nariz para cima, do nariz para baixo, a boca é tampada por um lenço. Não, mas é daqueles que a gente matou anteriormente. que a gente matou. Ah, entendi. É uma boa. Literalmente, você pega a aparência dele. O que que você quer fazer? Tô andando. Ghost. Oi. É ver que o prefeito, ele entra numa casa, é muito chique. Não, mas eu tô seguindo o guarda-coça, não o prefeito. O guarda-coça do prefeito? É, aquele que eu achei que roubou meu cavalo. Ou o prefeito. Aquele lá era o prefeito. Aquele lá é o prefeito. Ah, não, beleza, tô seguindo o prefeito. Você vê que ele entra numa casa muito chique lá. Lembrando que o meu personagem tá junto com o Ghost. Ou se eu te perguntar pra alguém ali na rua que tá passando, de que é aquela casa ali? O que que é aquilo? O prefeito. Ah, o prefeito, beleza. O que que você vai fazer? Algum tipo de movimentação em volta da casa dele? Não, você vê que ele foi pra lá, um pouco da plateia dele foi lá junto, ele sempre tava acompanhado com os guarda-coça. Você vê que ele apresentava tá bastante adornado a ouro. e só. Aí ele entra lá e o tempo começa a passar. Você tá achando que ele tá envolvido? Com certeza. Esse cara riquinho. Não vou com a cara dele. Lembrando que eu tô com vocês, viu? Eu dou uma tragada no meu cachimbo. Tem algum plano? Se eu tentar entrar assim? Pode funcionar, mas você sabe que... Pode ser que você morra também. Pode ser que você morra. Gente, eu vou fazer uma ligação pra minha mulher daqui 5 minutos. Eu tô aqui, só me... Vixi, até amanhã, até o fodeiro. Você tá ligado, você tá ligado sobre os riscos, né? Tô. Mas o prefeito, ele... Você acha que tem ligação com aqueles caras? Eu acho que ele é um dragão, mano. Ou bandido. Um dragão? Um dragão transformadinho, mano. Pode ser. Eu volto a falar com o Anko. É... Tá todo mundo aqui? O que os outros estão fazendo? Tarut? Não, eu tava bebendo. Eu... Acho que só tá eu, tu e o Anko. Que eu resolvi seguir também o prefeito. Porque ele me odeia por algum motivo. Então o Monge, o Charuto e o Gabriel... E o Bárbaro não tá aqui. Não. O Bárbaro tá no bar. Eu tava próximo, eu tava pedindo informação, só que eu... O que eu consegui fazer é distribuir, distribuir tá. Voltei. Tá, o que vocês decidiram fazer, meus amiguinhos? Então, eu vi ele se afastando, eu fui atrás deles. Tá. Também. Isso que a gente falou foi o Wagner. Falou foi o Wagner. Isso. Então, beleza. E você, o Gabriel 2? O Gabriel 2. Gabriel 1? Gabriel 1? Eu tava no bar, eu tava no bar. Sei lá. Tá. Você foi pro bar, bebê? Sim, meu personagem, ele tava, tava meio magoado. Foi lá buscar o Barbaro. Cadê a arte dele? Você vai buscar o Barbaro? É. Você vê que ela tá lá, você vê que ela tá lá triste, bebe uma cerveja, que é parado. Eu coloco a mão no ombro do Barbaro e falo, Barbaro, eu sei do que vai te animar. Eu achei que eu era um artista. Eu sei do que vai te animar, cara. Eu sei, eu sei, eu sei do que você realmente é bom, do que você é um artista. Abre um sorriso, levanta a minha espada. Talvez vai ter alguém pra você bater hoje. Onde? Agora? Me segue. Nossa, eu pego ele e vou correndo. Onde? Vamos? Não, não, mas pera, pera. Ó, primeiro a gente não pode chamar muita atenção, então calma, calma teu rabo aí. Calma aí. Ah, ok, ok, ok. Aí eu junto o grupo, mas calma. Eu tô com um sorriso no rosto maligno. Alguém tá fodido. Eu junto o grupo, daí eu falo, Samurai, vamos fazer o seguinte, Patossai. É... Vira o cara, entra lá, tenta descobrir qualquer informação, mas se der merda, a gente tenta te ajudar. Se der tempo. Tenta. Tenta, como eu disse, tenta. Vai ter que fazer algum barulho, vai ter que quebrar alguma coisa, explodir alguma coisa. aliás, eu pego uma dinamite, Marcão, e dou uma dinamite e um isqueiro pro Samurai, Samurai disfarçado. Eu olho com medo. Tô tindo uma ideia. Eu olho com a chutar. Posso chutar? Posso chutar? Não, calma, você precisa fazer isso tudo. Ó, a gente pode ir pelos fundos, eu consigo abrir a fechadura, quem a gente vê, eu dou uma fechada, e a gente vai, tipo, calma, com calma. Não gosto disso. Não, a gente pode fazer isso. Você não perguntei que você gosta. A gente pode fazer isso enquanto o Samurai entra pela frente e vai descobrindo os outros meios. Não, pera, eu sou a isca? Olha, eu não estava falando desse jeito. Olha, eu não veria como o isca, eu vejo mais kombucha de canhão. É, eu não... Eu pego uma caneta, uma pena, e escrevo no peito dele, bait. Cara, eu vou ficar na aparência do prefeito. Eu vi ele. Eu saio correndo. Prefeito, não, eu estou indo embora. Até agora, ninguém te alertou. O que você faz? Ninguém, tipo, te viu, fora seus amigos. Você está, tipo, num lugar meia moitado, lá da casa do prefeito. O que você vai fazer? E se eu tentar entrar assim? Não sei, você vai me falar o que você vai fazer e eu vou te falar o que vai acontecer. Então, eu ia virar pra... Eu ia me transformar no prefeito. Ah, não, você já se transformou até então. Então, aí eu vou virar pra galera e falar, e se eu entrar assim? Eu não sei. Parece um prefeito. Eu não sei, pode dar merda, mais merda do que se vai chamar muita atenção. E o prefeito já está lá dentro, caralho. Ah, eu tiro o meu violino e mostro pra ele. Igual de novo. Ah, ok. Bom, a gente pode tentar, é mais sutil, de fato. mas eu acredito talvez não seja tão divertido. Joga um D20 aí, o Anno. A gente vai fazer o seguinte, vamos esperar o prefeito, vamos esperar o prefeito sair de lá, pelo menos. Porque, mano, você vai entrar lá, você vai topar com outro prefeito, ele vai dar merda. Vai dar merda. Não, boa, aí espera ele sair, aí ele se transforma em prefeito, aí tem uma briga de prefeitos. Enquanto você está lá, enquanto você está lá discutindo, briga de prefeito, etc, etc, você vê que o menininho vai chegando, você fala, ô prefeito, você está aqui. É, eu não sei. Será que eu falo, gente, gente, o prefeito está aqui, gente. Espera aí, espera aí, eu vou jogar em, canção de ninar dessa criança. Joga aí. Eu tenho uma maneira melhor de fazer a criança desmaiar, está aqui com o meu monge. Cara, funciona também com o Bárbara. Como eu estou com o chapéuzinho, eu vi que ele me chama, é uma criança, e me chamando de prefeito, eu vou abaixar o chapéu na cara assim, e tentar fazer a cara, a minha cara mesmo, só o meu rosto, sabe? Mas, ô Gabriel, essa maneira, você está me confundindo. Você mataria a criança. É só usar golpe não letal. Cara, você vai caçar, você vai caçar a cançadinha nardela? Aham. Eu vou jogar que ela tem menos dois de vontade. Mamãe, for pra roça, você vai ter que dormir, frio da puta. É, você vê que o menininho, alguém começa a falar do prefeito, é porque ele dorme, lá no meio da rua. eu dou um bicuda na criança, não, brincando. Que isso. Você dá bicuda mesmo? Você dá bicuda mesmo? Não, brincando. Eu pego e arrasto ela pro cantinho mais escuro, e me deixo ela lá. Nossa, que isso, velho. Ficou mais prático, joga na cara dele, aí dentro. Aí você só vê uma figura com o aparelho, o cabelo escorrido preto, um chapéu, uhul. Tá, qual que é o prefeito que ainda tá na casa dela? Qual o plano de vocês? Não, o que que vocês acham, então? A gente espera o prefeito. Se transforma de prefeito, rapaz. Invadir, invadir. Não, mas a gente espera o prefeito sair, ou faz isso com ele lá dentro? Eu acho que é melhor ele esperar ele sair. Bom, mas se ele sair, alguém vai ver ele e vai confundir se ele estiver em outro lugar, não acha? Tipo, imagina ele ver o prefeito na praça, depois ver o prefeito aqui dentro. É, agora imagina o guarda que tá lá na porta que viu o prefeito entrar 10 minutos atrás e depois entra outro prefeito. Não. Por isso que eu acho que é melhor a gente invadir. Meu Deus. Eu não gosto muito de ficar perdendo tempo, então vamos fazer o seguinte, vamos lá por trás mesmo? Vamos por trás só, vai lá. Eu acho que nós deveríamos entrar e render o prefeito. Não, 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 Guilherme, 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 eu te dou um adicional se você ficar com a boca fechada. Anarquia! Anarquia. Mas, me respondam o seguinte, não é acesso garantido se nós entrarmos pela porta da frente com o prefeito. O que a gente não sabe se o prefeito ainda fez isso, gente? Calma. Eu só tenho desconfiança. eu tô com o bárbaro, nós deveríamos entrar. Foda-se, vamos para o bárbaro por trás. Eu vou matar ele. Marcos. Quem aqui consegue entrar e desperceber? Que horário do dia, tá? Que horário do dia, tá? Desperceber. Levanta o braço. Três horas da tarde. Eu já fiz isso antes e eu comi a esposa do pre... Desculpa. É o quê? Então faça de novo. Peraí, peraí, peraí. Marcos, o Charuto já entrou ali dentro para comer a esposa do prefeito? Pô, aí, na história dele comeu, não necessariamente lá dentro. A menos que ele fala que já. Ei, você fica falando essa história? Eu já, eu vou atividade, sou bom. Você já... Você já entrou na casa então, ô Charuto? Eu já. Então, beleza. Então, ele já foi lá uma vez. Beleza. A gente vai esperar dar umas seis horas da tarde quando já está todo mundo fora de janta. Está todo mundo ainda querendo beber. E a gente vai entrar lá por trás da casa dele. Beleza. A gente vai dar seis horas da tarde. A cidade começa a ficar mais vazia. O menininho acorda caçando o prefeito e vai embora. E você chega atrás da casa lá. Você está mucosado atrás de um... Uma lata que tem lá. O que é que vocês querem fazer? Alguma porta traseira? Tem. Tem. Literalmente tem. Tem outra porta. Está... Está guardecido? Não. Beleza, gente. Entra. Vocês vão entrar todo mundo? É o plano, né? Calma, 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 calma. Mestre, eu posso fazer um teste aqui para lembrar alguma coisa? Se tem mais de uma entrada? Se tem uma entrada pelo fundo, pela frente? De modo que esquematize... Não entre todo mundo pela mesma porta e que seja todo mundo pego ao mesmo tempo? Cara, você não lembra. Você, tipo... Você tentou entrar... No dia que você veio, você tentou entrar com o maior cuidado possível e você só queria chegar num quarto para você não importar o caminho. Aí você simplesmente entrou por esse caminho e pronto. Aparentemente tem mais de um andar? Tem. Definitivamente tem. Dois. Entendi. Eita. Alguém está peidando, velho. E você... E você... Não, o cara fazendo força para cagar aí no grupo. O que é isso, velho? Alguém te ouviu? Gabriel. Oi. Cara, você estava rocando, velho. Sério? Não, vou louco. Deve ter sido tão... Véi, você estava rocando. Mano, deve ser alguma coisa do meu fone. Não, velho. Era o que eu reparou. Não, mano. Deve ser algum coisa do meu fone. Eu estou... Deixando, peraí. Não, escuro. Chegou aqui. Se tivesse ido com o planejado foi gravado. Parecia que tinha um velho roncando. Deve ser uma coisa do meu fone, mano. Porque, na moral, na verdadeira, velho. Seu fone teria cruzada? 9h44. Anota aí para depois. Nós viemos lá no repriso. gravatão, galera. Não, mano. Não, cara. Juro para você, não foi meu fone, velho. Nós descobriremos depois. Você lembra? O outro RPG que jogava no Gabriel estava assim. Ai. O que? Não, mano. Ah, eu lembro disso, velho. Não. Só que é uma cena que eu não queria lembrar, não. Ele achou que mudou, mas não mudou. Não, mano. Nada a ver, velho. Tá, mano. Vamos pular essa cena, que essa cena é uma cena desnecessária. Tá. Vocês vão entrar? Como é que vocês vão fazer? Então, eu vou tentar escalar ou se for baixo fazer um teste de acrobacia e vou tentar já cair no próximo andar. Ah, você chega lá joga escalar aí. Se você quiser tentar jogar uma corda também para você fazer um arpel, beleza. Ou você pode jogar escalar na tora, né? Beleza. Paulo, ei. Cuidado aí. Volta, eu vou ir para o cima. Marcos, uma pergunta. Enquanto deu seis horas, a gente viu que o prefeito saiu? Não. Tá, o que você está fazendo? Você está escalando? Isso, estou escalando. Você chega lá no segundo andar. Eu vou procurar por janelas. Não, você chega na janela, literalmente. Aí eu vou dar uma olhada antes de entrar. Tá, tem um quarto, base, um quarto, aparentemente bem bonito, assim, comparado para o patamar da cidade. É um lugar bem organizado. Entendi. Os outros estão embaixo ali ainda? Os outros estão, por enquanto. Aí eu vou olhar e falo aqui está vazio, aqui está vazio. Aí eu falo me levanta e me joga pela janela. Mano, eu pego ele e jogo. Meu Deus. Meu Deus mesmo. Joga aí. Eu faço pezinho para ajudar. Eu faço pezinho. CD 15 para você acertar usando destreza. E menos 4. Não é força. Não. É destreza. Eu jogo ele para cima. Eu não sei onde. E menos 4 porque você está atacando uma coisa que você não é acostumado a atacar. Não, mas eu jogo pela força. Não, mas o destreza tem que mirar na janela. Não, eu jogo ele para cima. Arma à distância e destreza. Eu vou inspirar competência nele. Eu vou inspirar competência nele. Eu estou cantando para ele. No ouvidinho dele. É destreza. Destreza menos 4 mais 2. Destreza menos 2. Você tem aí. Tá. Estou bem no ouvidinho dele. Cara, você passa bem pertinho. Você chega a colocar a mão na janela e você cairá de cima, Gnome. Joga uns 2 de 6 de antequeda. Você tem que se agarrar. Não, eu não posso pegar ele. Segura ele. Ô, Mestre, você pode fazer agarrar com o motor ali por cima para tentar pegar ele? Pode. Você dê 15 para você para você conseguir pegar ele. Manda ver. Beleza. Não era para fazer, não, mas eu vou deixar. Vai lá. Literalmente o monstro H. Você vê que você pega na janela, você vê que arrasca, mas você não dá conta de repente a mão do monstro segura e te levanta aqui. Meu herói. Não minge, por favor. Não minge, por favor. E o resto? Tá, eu vou entrar por trás da casa no térreo mesmo. Ele está por trás, até onde eu estou entendendo aqui. É, mas eu vou entrar pelo térreo mesmo enquanto ele dá uma geral lá em cima. Eu vou esperar para um sinal. Eu dou, eu, 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 eu viro para eles e falo, lembre-se, a gente está procurando provas que ele é um ladrão de cavalos. Mas, ô, ô, mestre, eu não sei que ele é o ladrão, porque, tipo, eu li as mentes dos caras, eu sei que ele me odeia, então, eu sabia que ele estava lá. Repete melhor a sua pergunta, por favor. O Ghost está procurando saber se ele realmente estava naquela, na empreitada no último, no, no corredor das carroças. Como eu fiquei aqueles turnos lendo a mente e eu sei que ele me odeia, eu reconheci ele, né, não tem como eu já afirmar que ele estava envolvido? Você não tem certeza, mas acredita que sim. A gente precisa de algo, a gente precisa de um local mesmo. Onde ele guarda esses cavalos? Onde ele, entendeu? Entendeu. Tá, vocês chegam lá. Marcos, eu chego na porta, posso tacar um ouvir para eu ver se tem alguém atrás da porta? Pode. 24. Você vê alguém, você ouve algumas vozes conversando lá. Mas é longe da porta ou é perto? É o suficiente para você ouvir. Eu, eu, eu tento abrir a porta para ver se está trancado. A dos fundos, tá. Eu uso a magia abrir. Não mais. Beleza. Eu dou só aquela abridinha de fresta assim para mim ver aonde que está vindo as vozes. Vocês veem que a poucos metros de você tem um grupo de gente sentado, umas três pessoas sentadas. Tá conversando. Entre eles, você vê o prefeito lá conversando. Caralho! Eu fecho a porta de novo. Fudeu, o prefeito está aqui. Agora você joga ouvir pelo prefeito com mais dois aí. Espera aí, eu não posso fazer um som fantasma aí para poder atrair a atenção dele para o outro lugar? Você tinha que ter feito antes do Ghost fazer a ação. Joga aí, Ghost. Pode jogar pelo prefeito. Joga um ouvir mais dois aí. Agora joga sua furtividade aí. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boaça. Beleza. Você vê que você abre a porta lá e... não tá lá não. Agora sim, se você quiser fazer seu som fantasma, você pode. Não, eu vou... Eu dou aquela fechadinha na porta, então. Desculpa, Gabriel. Pode continuar. Não, eu penso assim, eu digo e falo assim para eles. Você acha de algum fatal? Parou de todo lado para poder entrar por aqui. Ah, não sei o prefeito está ali, cara. É... A gente não vai conseguir entrar por aqui. Está falando muito alto. Caralho. A gente não vai conseguir entrar por aqui. A gente vai... O quê? Eu vou cantar que eu sou de Ninar nele. Vou pegar uma coca, peraí. Gente, coach, joga ouvir de novo, pelo... Ah, não, não. Como eu não? Tá. Agora, esse o que é dele, aí, quanto você acha que é um... Não, mas um 9 não houve, não. Pode tocar o barco. Você vê que não... Está lá, está lá entertido. Cala a boca, Guilhombo, senão eu vou te dar um tiro. Vocês estão correndo muito baixo. Mas o Guilhombo está no andar de cima. É verdade. O Guilhombo está fazendo aqui embaixo. É um bom argumento. Mas eu não quero agarrar o Guilhombo. Não, vai agarrar o Guilhombo. Peraí, peraí, deixa... Mas peraí, então eu me perdi. Quando o bárbaro me jogou, eu não caí? Não. O moche agarrou, velho. O moche fez um teste, segurou pela mãe e conseguiu. Você nem tomou o nome de queda. Eu achei que eu ia cair, que eu caí, tipo, ele jogou. Não, inicialmente é. Aí o moche pensou, eu quero fazer um teste para segurar ele. Ah, é que eu achava que ele ia me segurar no chão para mim não cair no chão ali do... Ele está falando tudo isso pendurado ainda. Ele está vendo lá de cima a gente tentando entrar na porta. Ah, tá, então foi mal, foi mal, foi mal. Eu tinha entendido errado a situação. O que aconteceu? Nada, não. Segue o show. Então o gnomo. Tá. Eu... Qual que é o seu plano, Caru? Você quer fazer um... Para baixo. Para baixo. Você quer fazer um som para... para... para quê? A gente faz o som de coisa quebrando do outro lado. Aí a gente entra e se esconde em um campo. Porra, você pode fazer. Vou fazer a magia som fantasma. Tem que fazer algum teste? O som fantasma? Deixa eu conferir aqui até onde que eu me lembro não. Eu só faço um som a 36 metros de mim. Só um minuto? Enquanto você olha, a minha mulher mandou uma mensagem, pediu para me ligar para ela. Só um minuto, não vou demorar não. Vou pegar um copo de copo. Vou pegar um copo de copo antes disso. E aí e aí e aí Alguém deu erro crítico ao mutar o microfone. Alguém deu certo? 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 Ali é o seu personagem. A gente tem muito off aqui, né? Isso me atrapalha. Eu não sei a hora que a gente tá falando dentro do jogo ou a hora que é off. Mas é questão de costume. Outra mesa, pra evitar isso, pra ver se você for falar alguma coisa off, você fala o nome da pessoa, do jogador. E quando é uma coisa em game, é o nome do personagem. Se você por acaso se confundiu, já era. Voltei, gente. Desculpa a demora. Lá quando eu queria falar em off, a gente falava, ó, agora é em off. Hã? Hã? A gente tava falando que tem muito off na nossa mesa. Off? Fala em off. Fora de personagem. É porque basicamente tem muito novato. Eu sou novato. É, eu também. Não tem cópia. Não tem cópia. Eu... É nove metros o som fantasma. E ele fica durante... Reproduzindo o som durante três rodadas. Seja em torno de dezoito segundos? Dezoito segundos. Eu vou fazer um som de alguma coisa quebrando do... Tipo numa curva, assim, um lado oposto aonde a gente tá de modo que a gente consiga entrar no ponto cego da visão deles e entre no escurinho. Vocês querem entrar dentro da casa? Isso. Beleza. Tem teste de um que você joga, não? Bram, 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 bram. Não. Ele tem que fazer um teste de vontade de eles se eles desacreditarem. Se eles não quiserem verificar pra essa. Qual que é a porcaria? Tá. Vamos lá. Ih, mas aí os três têm que fazer vontade, né? Vamos lá. 15, passa. Da minha CD? Deixa eu só um pouquinho aqui. Um segundinho. É magia de nível zero. Passa assim. 12 ou 12? Tudo que é 12 pra cima, passa. Só o 10 que não passa. Ah, você vê que um cara... Um cara vai lá ver o que que caiu. Você fala, você escutou isso? Aí ele... Repara e vai lá ver. Todos da mesa? Não. Só um que foi lá. Só um que escutou, na realidade. Fudeu. E agora, gênio. Faz outro som do outro lado. Eu acho que vai funcionar. Não, eu, eu. Já faz. Já sei. Já sei, já sei, já sei. Sinto. E aí, bárbaro. 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 Mano, ele dormiu, velho. Pode ser eu. Pode ser eu. Bárbaro. São longues. Vem cá. Eu tô aí. É isso. Vai do outro lado da casa. São duas horas da manhã na cidade Me jogam, me jogam uma pedra E uma das vidraças Beleza O que você acha? Tô aí Tá bom Vai lá devagar, tá? Tá, é aí, é possível Fala Vai com cuidado Beijo, tchau Beijo, tchau O que você vai fazer? Eu tô indo lá do outro lado da casa Pra jogar uma pedra na vidraça Fica aí, né? Fazer esse ato de vandalismo mesmo? Vou Tá Que vidraça que você quer mirar? Uma mais pertinho de você Numa mais perto de mim Não, na verdade eu vou tentar numa mais longe No segundo andar? É Tudo bem No andar que eles estão Joga destreza aí com menos 4 Joga Joga sua base de ataque Mais destreza, menos 4 Modificador destreza, menos 4 aí Minha base de ataque Mais modificador destreza Mais 4 Não, mais modificador destreza, menos 4 Por que menos 4? Porque tá usando uma arma Que não é acostumado a usar Uma pedra? É Literalmente Então eu só jogo mais um? Então devo assim Eu tenho que jogar o que? Clicar em destreza? Não, só você jogar Por exemplo, agora você jogar um D20 Mais um que deu o seu resultado Só pra ver se você vai acertar a janela Só Acerta, cara Eu consegui Um sucesso Eu tô mais piada pra ver se eles saíram agora Você vê que eles saem Você vê que eles ouvem lá Um pequeno arte vandalismo Lá da oposição Vem, 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 vem Tô voltando Correndo Abra a porta Eu vou me esconder lá dentro agora Vamos fechar o Bárbaro pra fora ou pra dentro? O Bárbaro tá parado dormindo Eu já voltei? Acho que já O Gost Liga pro Gabriel e faz preparar de roncar Que ele tá perturbando O cara tá dormindo mesmo? O cara tá dormindo mesmo? Tá Agora pôs Agora pôs Agora pôs Minha bocheta Brutal Lidade Não é Calma, acho que ele não atende Ele não atende no telefone Mas Ip Bator Como o Bárbaro não tava interpretando até agora? É, ele era o cara que tava roncando agora mesmo Não, mano Eu tô aqui Eu não Ah Ah, é O que que tava fazendo agora, Gabriel? Ah, é que eu não ouvi me falarem nada de mim, mano Então eu não falei nada Ah, tá Como não? Meu Deus É, mano, eu juro pra você, eu juro pra você, mano Tô aqui no menu, no, caralho Você tava no menu? Que? Não, eu não vi nada falando comigo Rapaz, eu acho que você já tá elucidando, Bárbaro Não Ninguém falando comigo Eu tava conversando com o Elefante Rosa, galera de Pocah Às vezes me acorda, porra Tô o que? Eu ia ficar lá pra fora Tá Beleza Ô, Ghost Ô, Gabriel Ó, eu puxo o Bárbaro pra dentro Você tem que falar com o dedo no nariz lá, meio que dormindo Quando o Pocah tá marchindo Você Ou não Alguém tá com a pedra lá do outro lado da casa E o Ghost começou a entrar O que que você vai fazer? Bárbaro, você tá acordado ainda? Tô, tô pensando Ah Ah, eu queria quebrar, entrar, quebrar na porta, mas A porta não Tá, eu vou tentar entrar pela traseira Não era a parte de trás aberta É onde eu tô entrando É onde eu tô Ei, trouxa Então eu vou Eu vou tentar entrar com cuidado também Você vê que tá eu e o charuto Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Enquanto isso, os outros tavam no segundo andar, né? Isso A gente tava abrindo a janela Pra entrar no quarto e vasculhar Eu taquei a pedra e voltei lá pro Ghost lá A gente tá correndo Você volta correndo? Não Não Não, correndo, correndo Eu voltei rápido Ah Eu vou correndo devagar, Paulo Marcha atlética, velho Não, vocês sabem como é que funciona É possível andar rápido sem fazer barulho Marcha atlética Não me diz Corre que nem do Tom e Jerry, sabe? Só com as pontinhas do dedo É, tipo isso aí Dando um passe longo Eita, porra Fudeu Eita, pô É agora Agosto Você começa a adentrar na casa Enquanto eles foram lá Ver o que que tá acontecendo Sim, eu tô ouvindo o Bruno Hum Aonde que eles estavam sentados? Apenas nove metros de vocês Eles estavam bem aqui Onde eu pus o charuto Por que que eu tô daquele lado? É porque você tá com a pedra lá do outro lado Segundo andar ainda Mas eu tava, tá Eu tô aqui Eu Eu Onde fica O quarto do prefeito Eu acho que é no segundo andar Eu acho Tá, e aonde que eles ficavam? Ô, falando no segundo andar Eu olho pra O Monge Eu olho pra Monge E a Dona Vocês vão Uma movimentação Que vai estar subindo Nesta turma Onde vocês estão aí O que que vocês fazem? Eu vou pra debaixo da cama Eu Caralho, velho Tem alguma cortina dentro do quarto? É É só ficar parado, velho Vai parecer um boneco Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou me esconder Eu vou me esconder Atrás da cortina Joga esconder Você Pega aquele negócio Gosto do abajur Ele bota na cabeça Literalmente Você enche o abajur Na cabeça Lá E funciona bem Ô, Donai Donai Oi Você vê aquele prefeito Falando E o que que acontece? Você conhece essa voz Você já ouviu essa voz Em algum lugar Você vê ele falando Essa pedra aqui Você vê ele falando Você conhece essa voz Em algum lugar Em poucos dias Você ouviu essa voz Não tem cabimento Porque já Tipo Como é que eu te explico? Você tava em viagem Sabe? Apesar que você enrolou uns dias Na viagem Você tava em viagem Não tem lógica Você ter ouvido uma voz De uma cidade anterior Mas parece ser uma voz Que familiar O que que você faz? Você continua lá escondido? Eu continuo escondido Ouvindo Quando você tá lá Ouvindo Eles falam É O chefe Você vê que O prefeito Fala de jeito O chefe Deve estar satisfeito Que é a nossa última carga Agora Porque Essa foi das grandes E o FD nós conseguiu Conseguiu muita coisa Eu tive uns contratempos Na minha última viagem Mas Essa carga agora Compensou E você conhece Essa voz Ô Mojo Sim Você também conhece Essa voz De algum lugar? Entendi Eu puxo um pouquinho A coxinha da cama Eu só enfio um olho Assim Não Você vê Tipo Você vê a cara dele A cara você não conhece Não Mas a voz Parece que você conhece Entendi Ele tá sozinho No quarto? Não Tem ele mais dois Eu saio do meu esconderijo Mas isso aí não sai da sua cabeça É estranho Como que uma voz Que você conhece Tipo Você tava em viagem Nos últimos 15 dias Você tava em viagem Como que uma voz Que você conhece recentemente Poderia tá aqui É estranho isso A minha Peraí Me É uma voz masculina Ou feminina? Ela é uma voz masculina Certo É Eu tento Eu saio do esconderijo Indignado com a voz Que minha é familiar E tento Render ele Você sai do esconderijo? Eu não tô escondido? Tá Você tá com uma barba Na cabeça lá Aí o prefeito fala Eita caralho Eu vou ajudar Eu saco minhas armas Apontando pra eles E Mãos para cima Por que que Vemos todo cuidado? Lembrando Lembrando Monge Que você está Embaixo da cama Entendi Oh Eu já Cheguei lá Na entrada lá Pegou o beco Né Eu já devo ter chegado Ah de novo Gente Pra eu não ter Que trabalhar Com dois mapas Ao mesmo tempo Porque esse aqui é difícil Eu vou considerar Que essa parte da direita Tá vendo a parte da direita Do mapa Onde tem Aqui ó Marcos Ó Isso aí Isso aí Isso aí vai ser o segundo Eu vou colocar eles aí Vou interagir como se isso fosse O segundo andar Porque vai ficar um pouco Lerdo Se eu começar a trabalhar Com dois mapas aqui Ao mesmo tempo Entendeu? Ghost Tira esses riscos aí Vou tirar agora Aí o O companheiro Tava aqui Escondido atrás Do abajur O outro companheiro Tava aqui Tá aqui Embaixo da cama O Ghost Tá Seguindo Por rumo Das escadas O Anko Não tá aqui ainda O Anko tá mais ou menos Aqui do outro lado ainda Porque ele não dá tempo De chegar tão rápido Ô Gabriel Gabriel não Adonai Oi Talvez este seja Seu último dia de vida Literalmente Monge Faça a escolha Mais sábia Viu? Que ia ficar De baixo da cama O gorra é meu Já avisei O gorra é meu Então mestre Eu vou Ficar guardando ali Pra ver a reação Do Do prefeito A reação Do prefeito Vai conhecer Ela agora Até porque O prefeito Conhece vocês dois Gabriel Adonai Adonai Oi 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 Gabriel Gabriel Você tá aí? Tô Tô aqui Beleza Adonai Você vê que hora Que você sai Como é que você fala Mãos para cima Você vê que hora Que você sai Que ela Você dá o saque rápido E fala isso É Tô com as armas Apontadas pra eles Você vê que hora Que ele sai Os dois Os dois Esse cara Que tá com ele Meio que levanta a mão Assim Ele olha Bem para você E fala assim Você? De repente Você vê que ela Abaixa a cabeça E hora que Sobe de novo Volta aquela sua Velha amiga Medusa Que você encontrou Uns tempos atrás Sabe? Puta que pariu Aí o que acontece Você se recorda Nesse momento Que você lembra Da voz dela Só que na hora Que ela tava Sentada naquela cadeira Você lembra? Ela tava com outra aparência Quem tava era um monge Aliás Foi um samurai Que conversou com ela Ela é eu Então desculpa Então você nem recorda direito Mas ela guardou Mas ela guardou Bem a memória Do cara que lançou ela Nossa Eu também Enquanto isso O monstro tá embaixo Da cadeira Ô Ghost Qual de vocês Quatro Embaixo Tem graduações Em ouvir? Você Anko Você tem? Gabriel 1 Você tem? Ouvir Tenho ou não? Não tenho Ghost Então joga o seu ouvir Se outro de vocês Tiver alguma graduação Vocês podem jogar também Ok Ok Meu tapa olho Tapa meu ouvido Também Ah tá Gente Uh Deixa eu ouvir Pra jogar ainda assim Tá Ô Como é que você fala O Donai Parado Levanta a mão Você ouve o Silas Você ouve lá em cima Mãos para o alto Você vê a voz no binômago E o preso jogar Mesmo com ele 20 Ô Marcão Eu ouvi Marcos Eu ouvi o mouse Para o alto Eu olho pros dois Assim Cara Eu acho que o gnome Fez merda Vamos ter que subir Bárbaro Vai na frente Isso Bárbaro Vai na frente Com um peito aberto Pera Pera Ô Marcão Eu consigo ouvir Onde que tava Onde que tava Os caras Tá no segundo andar Tá no segundo andar Bárbaro Não vai Não mano Eu pego minha espada E tento furar O segundo andar Não calma aí Você tem que fazer Seu deslocamento ainda Por exemplo Você tá onde você tá Tá vendo Você tá aqui Caminho pro segundo andar Você tem que fazer isso aqui Você vem cá Vem cá Vem cá Aí você vai sair bem aqui Entendeu mais ou menos Não mas eu quero Como se eu estivesse No primeiro andar Pular é Como se eu fosse Não Você não consegue fazer O super Bárbaro Não cara Sorry Nem se eu pular Nem se eu subir na mesa Nem se o golfe De arremessa Se o golfe Com o dinamite Embarque do C Maybe Mano Só me ensina Só me ensina Da mesa E bota o dinamite Embaixo É Vou tentar fazer isso Não Eu não dou Minha dinamite Pra ele fazer isso Não Espera eu chegar Que eu quero ver isso Ô Messi Eu posso fazer uma ação De falar debaixo da cama Ali Peraí Pena puta É Todo mundo aí Rola iniciativa Eu também Então você também Principalmente você Amiguinho Então eu já cheguei Aqui assim Pelo menos Ah não Você Falou perdão De combustível Com a Donai Você também vai rolar Você vai participar Do combate Sim A gente tá ali embaixo Por que a gente Precisou rolar a iniciativa Eu queria perguntar Uma Pra ver se eu tô entendendo Exatamente a cena É Eu saí do meu esconderijo Eu apontei armas Eu apontei armas pra eles Dois dos guardas Que acompanhavam ela Levantaram as mãos Mas Ela repara bem Você arregala Você E de repente Ela abaixa a cabeça Assim Tipo Meio que tira a cabeça Da sua visão Na hora que ela levanta De novo Tá aquela cabeça De medusa Mais uma vez Tá Ah no caso É ser um Até a voz dela muda A voz muda Eu não tô tipo Não Quero saber se Eu não tô Olhando diretamente Pra ela Na verdade Na hora que ela tá Transformando Você consegue Desviar a visão Se você quiser Se você quiser olhar Você olha Se você quiser não olhar Você olha Ela quer tá transformando Você desvia a visão Certo Então tem que tomar Iniciativa A minha iniciativa Tá certa É só mais um mesmo É É O seu modificador De destreço Iniciativa Tá Deixa eu pôr A ordem aqui A iniciativa Do meu Vou rolar a zoom Tá Então vamos lá Coach Você controla Controla o que A coisa É Benzinho Um Não Gabriel Nossa senhora Que iniciativa alta É essa Meu Deus É Por causa que tem Iniciativa Primeira Chanrod Charuto é o primeiro Depois é o Gabriel Charuto primeiro Gabriel Canso Depois É o Ghost Depois é o Adonai Charuto Câncer, Wagner Ghost, Adonai Bicho Anco E Anco Tá Beleza, meu amigo Charuto Aliás, como Eu vou deixar, vou mudar um pouquinho Como o Anco Estava em corrida Eu vou deixar o Anco agir como se fosse O último turno dele, Anco Eu vou te colar com o pessoal Já que eu tava correndo Eu vou contar como se eu tivesse colado É Beleza Primeiro que iniciativa é o Charuto Só que o Charuto ele não vai fazer nada Nem o Câncer Wagner, você pode Porque vocês não sabem disso ainda Ele vai falar pra vocês que Ele ouviu alguma coisa Como eu tava debaixo da cama Na hora que ela transforma Você reconhece aquela voz O que você ouviu lá no trem Então Como eu tô pro lado ainda da janela Ali debaixo da cama Eu vou dar um grito Como se estivesse vindo da janela Pra chamar a atenção de todo mundo Que tá ali dentro Vou falar assim Acho que dá, não dá? O que você quer fazer? Eu Como eu tô debaixo da cama Mas tô perto da janela Eu queria soltar um grito Pra chamar a atenção De quem tá dentro da casa E quem tá fora Tá Entende O grito é o seguinte Ei, chefe Armão dinamite em volta da casa toda Eu acho que esses Ladrões de cavalo Irão morrer Cara, como ela tá te vendo Muito difícil de isso funcionar Você pode jogar um blefar aí Com menos 10 Eu acho Isso é muito difícil Você tá bem na sua frente Você tá tentando disfarçar A voz, mas ela tá bem na sua frente Eu tô debaixo da cama, né? E perto da janela Então a ideia é Talvez seja a janela O que você acha, Ghost? Você começa, né? Eles não viram ele ainda Sei lá Cara, joga um blefar com menos 5 Eu acho difícil Decair nisso aí Mas vamos lá Tá, beleza Então vai ser menos 6 Nossa Eu já tenho menos 1 Então guarda É, não Tá Você vê que um dos guarda Olha pra você Pude bardar a cama agora Você vai tentar sair? Monge Não, eu vou jogar a cama Em cima deles Eu tô debaixo dela Então faz um teste de força aí Nossa senhora Tá, literalmente Você consegue virar a cama Você até esmaga O que tá aqui, ó Em compensação A cama fica travada Aqui no meio da porta Imaginei Literalmente Cadê o bárbaro Pra derrubar isso agora? Tá Ô, gente Agora Antes do Ghost Falar pra vocês Que não ouviu alguma coisa Vocês ouvem um estrondo Vindo lá do segundo andar Gente É Adonai Seu turno É De impulso Eu vou tentar Peraí O outro cara Morreu? Não Você viu que a cama Calma em cima dele Mas você não sabe O que aconteceu com ele não Tá Eu tento Atira Eu atiro Eu uso a minha parada De velocidade Que eu já tenho Por causa da minha botinha Eu vou tentar Atirar no guarda Eu reconheço A aparência Da Da satã Né? Tá Você vai olhar pra ela Você vai atirar cegas Como é que ele quer fazer? Não Eu não quero atirar Eu quero atirar no guarda Quero deixar ela em minoria Não Se você olhar naquela direção Você vai olhar pra ela Querendo ou não Você vai fazer isso Como assim? Não tem que olhar diretamente pra ela? Tem Mas o que que acontece? Um bicho que usa esse tipo de habilidade Ela fica literalmente buscando o seu olhar Se é que você me entende Não é só você olhar pra ela Ela quer que você olhe pra ela também Ela fica Bem que virando no rosto Fazendo Tentando Buscando o seu olhar E você sabe disso Reflexo copa Existe uma opção Que você pode fazer Que você abaixa a cabeça E atira naquela direção Tem uma grande chance de falha Mas pode funcionar Se você quiser Provavelmente Pra ela me petrificar Eu usei de fazer a força de vontade Pra poder não me petrificar Você não sabe não Você sabe que o olhar da medusa Geralmente petrifica Tá velho Foda-se velho Eu vou atirar nela Olhando ou sem olhar? Olhando Olhando Deixa eu jogar um dado aqui Joga a saudade e tira aí Pode jogar pra acertar ela É o ataque Né? É Se você tiver usando velocidade Você pode usar também Eu tenho aquele Tiro preciso E tiro certeiro Tá Você causa um dano De buraco de bala Você ouve uns tiros Lá em cima também Marcão Ele tirou Um no segundo ataque Aquilo era acerto? É É dano de ataque Não É um D20 Dezoito pra acertar Daí Seis de dano E um D20 Com a outra mão Ele tem duas pistolas Né? É Joga um outro D20 Marcão Erro de arma De fogo Joga um outro D20 Aí De ataque Eu só tenho D20 Não Não foi tão grave Não O O O O Monge Oi O Como é que eu te explico? É... Não. Quase. Você vê que uma bala passa bem perto de você, mas a gente acerta, não. Dona, você vê que a hora que você vai atirar, a sua arma meio que falha, pega fogo na sua mão, você solta ela e você atira quase na direção do monge, mas não pega ele, não. Só que você tá sem uma das suas armas. Escolha aí, foi a pinha ou foi a tchau? A segunda, literalmente, porque foi o segundo tiro que você deu. Tchau. Turno, quem que é o próximo? O bicho. Peraí, peraí. Então, eu acertei, eu atirei nela, eu olhei pra ela. Lança um D6 mais 6 e depois um D6 sozinho. Vai ser a quantidade de dano que você tomou. Por ter falhado a sua arma. Ah, tem isso também? É, porque tipo, o tiro explode dentro da câmera da arma dele. Então, ele toma o dano do próprio tiro mais um D6 de dano de explosão. Então, é isso aí, ô. Não pode dar muito boa pro gnomo, não. Mas sempre existe uma janela perto de você. Agora, coloca um D6 mais o seu dano normal, que é 5. Um D6 mais 5, então, né? Isso. Você tomou 9 de dano. E a sua arma que explodiu. E a sua arma, ela tá quebrada, você tem que consertar ela. Se você quiser usar ela. Se você não vai conseguir fazer no combate. 45 menos 9 é quanto, hein? É... Dá 36, né? É só coloca menos 9 na tua vida ali, que ele já subtrai automático. É... Depois do Adonai é o bicho, né? Tá, ah... Pera aí. Tá, eu ainda tô esperando uma coisa. É... Eu não vou virar a pedra, não? Ainda não. Eu joguei um teste aqui, mas não deu certo pra te transformar em pedra. É morte instantânea, né? O... Quem morreu? Até agora ninguém. Você vê que o bicho desloca pra cá, ó. E o outro vem cá e tenta te acertar, o monge. Beleza. 13 te acerta? Não. Tá. Você vê que ele tenta... Porque ele tira uma besta, assim, e o Mira tenta te dar um filme e ele te guardar a cama. Agora, depois do bicho, é o... Anko. O John. O que você quer fazer, meu amigo Anko? Tá todo mundo aqui embaixo? É quase todo mundo. Tem que correr naquela linha ali, subir a escada, dá pra gente entrar no quarto. O dele. O que eu vou fazer? Ah... E eu... Deslocamento corrida, se você quiser correr mesmo, fazer o gasto, o filme todo correndo, é que você consegue percorrer quatro vezes seu deslocamento. Então tá, beleza. Eu vou fazer isso e me esconder atrás dessa mesa ali. Tá, não. Deixa eu te explicar. Pra eu não ter que ficar dando dois mapas, aqui, ó, é uma parede fechada, literalmente. Pra você entrar nesse quarto à sua direita, aí você tem que subir as escadas. A sua esquerda aqui não tá seguindo essa linha preta. Você tem que sair daquela escada já é aquele quarto. Aqui embaixo, onde tem essas mesas, é outro cômodo. É o cômodo de baixo. Entendeu? É porque, senão eu teria que ficar trocando de mapa pra interagir dois mapas. Entendi. Então eu vou vir até aqui, é isso. Isso, isso mesmo. Quando você chega aí, você vê uma cama meio que tampando sua visão. Algum maluco tá com a cama aí. Eu vou pegar, eu posso ter uma ação? Não, quando você usa a corrida, você gasta tudo que você tem pra correr. Você consegue correr quatro vezes o deslocamento. Charuto. Charuto, tá aí? Tô sim. Ah. Tô calculando aqui, só um segundo. Gabriel tá vivo ainda, né? A gente vai precisar de você, meu filho. Dorme ainda não. Gabriel. Tem quantos comigo aqui? Com você tem três lá embaixo e um já lá na porta. Espera. Espera um pouquinho. Deixa eu ver quanto que essa área dessa portaria cobre. se eu não lembro. Tá, ele não diz os metros, não. Ele só diz que eu preciso tá vendo. Mestre, se eu chegar aqui na porta, ó, aqui na porta, eu tô vendo que tá subindo e eu tô vendo os outros dois. Eles vão ser pegos pelo efeito da minha música? Acho que sim. Pode considerar que sim. Então, beleza. Eu olho... Só que se for mais que nove metros, eu acho que não chega no anco, não. Onde você tá aí? Deixa eu ver. Se for nove metros, o alcance. É, não tô achando o alcance, não. É, mais do que nove metros. Cadê que eu tô achando? Ele não fala alcance, não. Ele fala que eu preciso tá vendo ele. Então, manda ver. O que que é? E ele precisa tá me ouvindo. Eu vou... Inspirar coragem. Inspirar coragem, se eu é mais dois pra certidão? É, não. Por hora é mais um só. Mais um de teste de morais pra resistência contra efeitos de encantamento e medo. E mais um pra certidão. Eu pego, eu... Eu boto a minha mão sobre o topo do abdômen, sabe? A parte superior do ventre. Eu estendo a mão pro lado, assim, eu ando esse percurso, estendo a mão pro lado e eu digo assim, ó, companheiros, eis de... Há de entrarmos nesse combate. Escutai-me. Vamos dar tudo de nós e vamos meter a porrada nesses filha da puta. Ô... Anko, apenas pra você entender, a classe dele é especialista em buff. Ele fala palavras de encorajamento e você ganha buff. Por exemplo, ele vai aumentar seu acerto e seu dano, entendeu? Aham. E teste de cantar contra encantamento e medo. Ele tem mais um em teste de cantamento contra medo pra existir e mais um de acerto e dano. câncer, tá aí? Câncer? Câncer? Tá pegando dormir de novo sem ver. Gabriel! Liga pra ele aí, Gosto. Caralho, eu vou ter que ligar pra ele de novo. Gabriel, deixa dormir, aperta o plush and talk. Caralho, velho, como é que ele consegue dormir tanto? Cansado, velho. Eu também tem horas que eu dou umas pescadas. Vamos lá. Oi, oi. Oi! Bela adormecida. Mano, 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 É isso aí. Vai, mano, sério. Caralho, não fala nada que era meu turno aqui, mano. O que é meu turno? Obrigado que eu falo agora. Dessa vez eu também tava dormindo, Gabriel. Não, mano, é que não me fala que era meu turno. Mentira isso. Vamos lá, Gabriel, deixa eu tentar te explicar. O barco acabou de bufar, você tem que seguir essa linha que você pegou no segundo andar. Algum maluco fechou a porta do segundo andar com a cama. cara, eu vou... Bárbaro, abre o caminho pra gente. Não, mano, eu vou dar... Como é que fala? Não é corrida, é investida. Não, investida é só em linha reta, você não consegue chegar lá. Tem que virar a escada. É mesmo. Deixa eu ver. Tá, eu vou fazer uma corrida. Eu consigo andar 12 metros, uma corrida vezes 4. Ih, não, chegar lá, você chega lá forjado. só que você fica parado na frente da cama também. É, eu não posso tentar empurrar, porque a corrida é só uma... Cara, você pode tentar literalmente atropelar a cama se você quiser. Pode ser, pode ser, eu vou atropelar a cama com o do almombrado, assim. Cara, vou fazer o seguinte, você vai fazer um teste de força, se você passar, você atropela a cama, se você bombar, você pode cair da escada. Pode ser? Pode ser. Então faz um teste de força aí, CD 12. Ô gente, rapidinho, pra ninguém esquecer, olha lá na ficha de vocês, tem um canto chamado bônus temporários. Adiciona lá mais um de ataque, mais um de dano. Eu vou colocar... Também que você vai chegar lá, você vai atacando e dão os capotes pra trás quando você vai brigar. Mas ele tem mais dois. Ah, não, é nove. Não, é nove. Me... Ah... Não precisa entrar sem freneda. Onde é que olha bônus temporários? Ghost, você. Você pode tentar tacar uma dinamite lá, Ghost. Você adoraria isso, né? Mas eu acho que eu vou fazer... O que é que fica bom? O máximo que você vai acertar vai ser o Anka, ali. Você vai brincar, né? Ah, é verdade. Não, não, beleza. Marcão, com o saque rápido, eu vou sacar o dinamite e eu vou correr aqui pro cantinho da escada, tá vendo? Estava ali do lado, mano. Isso. Aqui, ó, no cantinho da escada e já vou acendendo ela no meu turno. Eu vou lembrar disso, Bruno. O quê? Eu tô ali do lado, mano. Não, eu tô ali em cima da escada. Você caiu, capotou. Depois disso acontecer, o monge vai pensar, eu não estava tão prefando assim. Então, beleza. Não é brada não, mas Ronin tem que se ferrar, tá? Não sou eu que tô falando isso, não, viu? Adonai, seu turno. Bom. Tá, você tem opção, você quer continuar olhando pra ela ou você quer virar o rosto? Eu vou continuar atirando, e Deus, que era que eu não vou. Jogam, prestar o rosto de casa. Aliás, peraí, tem... Como é que tá a situação do monge? O cara tá apontando pro monge? Tá. O cara tá com a besta apontando pro monge que tava debaixo da cama, ele virou a cama, na realidade, contra o outro ali. Mas ele ainda tá no chão. Tá. O que que você faz? Eu tenho que atirar no... Eu vou atirar no... No cara com a besta pra ajudar o monge. Então, se joga aí, se eu acerto aí. Peraí, peraí, peraí. Playblank só tem um tiro agora. Eu só tenho uma arma. Adonai, você tá muito ferrado, cara. É, é, porque eu tenho que ajudar o monge. Não, eu achei que você vai ocupar, mas sim ajudar, você tá mais ferrado que ele, eu acho. É, você tá bem mais ferrado que ele, meu amigo. Ah, velho, eu vou atirar. Um bicho que te dá morte instantânea vindo até você, ela fechou seu caminho aí, ó. Ali é a medusa? É. Ah, e o outro cara, ah, o outro cara tá debaixo da cama. É. você tá meio que sozinho aí, porque o monge tá no chão ali, você tá muito mais ferrado que ele. Adonai, pula pela janela. O que é que você quer fazer? Ô, 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 gnome, você acredita em Deus? O que seria um ataque destrativo? Ah, eu acho que é aquele estilo que você dá pra distrair a pessoa, por exemplo, você atira num sino, só um exemplo drástico, você atira num sino pra pessoa olhar pra lá, eu acho. Acho que é isso. O que você tá lendo isso, ô, nonai? Nas minhas habilidades. Ah, tá. Ah, velho, se for pra mim cair, eu vou cair descendo bala. Vou atirar de novo. Vai cair, atirar. Eu vou cair, atirar. Então, atira. Não, lembra, eu sempre lembro, eu não sei, é que eu tenho esse tiro certinho ou esse tiro preciso? O tiro certinho, não, é que eu acerto, ele já tá incluído no seu acerto. O tiro preciso é pra evitar dar frente e faz. Certo. Sabe que a minha vontade é de atirar no crânio do seio. Ah, beleza. Sendo que eu tenho aquele bônus de velocidade, tem como atacar duas vezes? Pode. Só que daí você vai fazer a mesma rolagem de novo. Você só clica duas vezes num ataque. Sabe? Sim, sim. Só que lembrando, só que lembrando, agora você só tem mais três tiros na sua arma. Tá, você faz um buraco boa na barriga dela, literalmente. É, depois do Adonai, é o bicho. Mano, isso tá errado. Você vê que é, ah, deixa eu jogar um D20 aqui pra ver se você vê virar pedra, né? não. Você vê que ela desloca até você e teta, te desceu o sarrafo. E erra. Você vê que ela fala, eu já tô esperando pra me vingar de ser desde aquele dia. Minha filha, você já levou três tiros. Três tiros e não caiu. Anko, você, você tá na frente da porta que algum maluco chutou aí. O que que você faz? Anko? Anko? O Anko dormiu. Puta, que pariu. Anko! Porra, galera, eu tô mutado, é que eu tô tentando falar pra minha alma. Vamos lá, de um lado, de um lado, você vê um anão com a dinamite na mão e do outro, tem uma porta fechando seu, a cama fechando o seu caminho. Você vê que o anão fala, abre essa porta. Eu vou pegar a espada e botar fogo na cama. Não! Eu vou pegar a espada na cama. Você vai tocar fogo na casa. Vai tomar fogo na casa. Fogo na casa, fila da puta. Vai chamar a tiros daí toda. Ao ver o cara com a dinamite, eu pensei, o quê? Eu vou botar fogo. Eu vou botar fogo aqui. Você enfia a espada na cama e a cama começa a pegar em chama. Você vê que logo o fogo começa a tentar tacar essa tua parede. É turno. Eu guardo a espada e começo a voltar. É, agora. Ainda bem que eu tenho a magia recorrer acelerada. Depois do anco é quem? Deixa eu ver aqui. Charuto, você. Anco, Charuto, você vê que... peraí... Oi, boy. boy. Charuto, você vê sua situação está mais ou menos assim. O bárbaro subiu as escadas e caiu rolando. Quando não subir, começou a entrar na dinamite na esperança que a cama não estaria lá na hora de atacar essa dinamite que vai explodir no próximo turno. O anco pôs fogo na cama que começou a se espalhar pela casa. e você está ouvindo muitos tiros vindo lá de cima. O que você faz, meu amigo? Eu puxo o meu arco e... Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa interessante aqui. Eu puxo o arco, eu ando um para o lado e eu estou com a mãozinha na cintura, sabe? Olhando para a situação e batendo o pezinho no chão. Só um minuto. Peraí. Oi, boy. Você tem que ir lá? O cara é só se empurrar a cama. O chute alguma coisa assim. Não fode, anco. Caralho, velho. Você tinha a chance de se redimir, de ser útil. O que? Mano, o que essa dinamite ia fazer? Ela ia botar fogo também. Eu tive que dar uma saída porque... Minha mãe chegou. Já voltei. De fato, a dinamite vai pôr mais fogo do que... Não, a dinamite é uma explosão, não é fogo. Existe uma coisa chamada dilatação, entendeu? Ela acontece de forma muito abrupta e violenta. Mas tendo conteúdos inflamáveis, é possível que pegue fogo depois da explosão. Depois da explosão, exatamente. Eu estou olhando para a situação, eu estou com a mãozinha na cintura, uma mãozinha na cintura, e eu estou batendo o pezinho no chão, olhando para ele e balançando a cabeça. Não é uma casa de madeira? Muito engraçada, não tinha teto. É, só para ter... Não tinha porta. Eu tenho mais três balas, né? Olha, olha, eu olho... Eu ia morrer ali porque o cidadão botou fogo ali. Olha, eu olho para o dinamite e falo, daqui a pouco não vai ter muita coisa. Depois do... Depois do charuto, é o Wagner. Não, melhor, mestre, eu estou sustentando a canção ainda. Não, está cantando era uma casa muito engraçada. Eu estou sustentando a canção, exatamente isso. Estou sustentando a canção. Wagner, seu turno. Beleza. Eu vejo que aquela mulher está lá, mas eu não posso olhar direito para ela. Eu vou olhar para o pé dela e vou rajar usando um chute. Você não... Ah, peraí, você não consegue chegar na mulher lá em cima, tem um cara do seu lado aqui. Ah, tem um cara? Então eu vou rajar contra ele. manda ver. Beleza, lá vai. Você pode chutar normal ele, porque ele está bem de santa, a mulher lá. A mulher está concentrada completamente no gnome. Ela quer porque é a cabeça dele. Beleza, então eu vou lançar. Acertou os dois. Você machuca bastante o cara, mas você vê que ele ainda está machucado, mas ele ainda está em pé. você tem um turno e a cama está tampando o seu caminho. Não tem nenhum espacinho para me passar de nome, porque eu imagino que ela não tampou o inteiro. Dá para me passar. Tem um espacinho. Você pode tentar literalmente empurrar a mão se eu chegar lá e empurrar a mão. Cara, eu vou jogar. Eu não vou nem... Cara, eu não vou nem mirar para onde dentro do quarto eu vou estar tacando. Eu só vou passar por esse cantinho e tacar lá dentro. Nem estou mirando para onde eu estou. Cara, ainda bem que eu não estou dentro dessa cara. O monge agora vai voltar na cama flambejante e vai voltar para cima dele. Ô monge, eu tenho um papo de uma coisa aqui. E depois eu recuo para ele ir mais na esquerda. Oi? Você está lá no seu túnel de boa socando o cara. Aí a cama está aqui. Você vê que mais ou menos aqui, que agora não tem mais cama, cai uma dinamite enquanto você está lá socando o cara. Caralho, você errou isso tudo, velho. Ô, Mestre, faz um teste acrobacinha para ir embora para a janela, não? Faz um teste de reflexo que tem evasão, não tem? Tem. Faz um teste de reflexo aí. Ah, não. É a dinamite. Eu já sou chuchador de dinamite em uma sessão passada. Mas não chuta para sempre. Só que essa não dá para chutar, não, porque o Ghost encheu ela e segurou na mão para depois sacar. Você passa no reflexo, você não toma dano e em compensação o carinha lá toma. Ghost, causa 6d6 aí. Porra. Porra. Ghost, você evapora esse cara aqui, você evapora a cama que estava na porta, você evapora um pedaço da parede, você também abre um buraco no chão. É assim que se faz, Bárbaro. E o Ronin está vivo? O monge tem evasão, ele não tomou dano nenhum. aqui ó, nesses dois exos aqui, vou até aumentar, vou pôr três exos aqui, tem um buraco no chão, literalmente. A explosão pegou no Ronin? No Ronin? Não. Meio pouquinho. Por que que eu não consegui botar fogo na cama e me locomover? Não, eu entendi o seu fogo na cama, tinha uma cama lá travando a parede. Eu entendi o seu fogo na cama, você ia tirar a espada flamejante, enfiar na cama e deixar pegar fogo. Agora, você poderia se locomover pra trás, pra frente, e teria que fazer um teste de força pra empurrar a cama. Não, eu não ia pra frente, eu ia realmente só querer botar fogo na cama e me afastar. É, porque você não falou. Mas é o que eu falei, pô. Não, você não pediu. Mas, não é que eu pedi, eu falei que ia fazer. mas você não levou dano, deu tudo certo. Não, você não tomou dano, não. Fazia a cama agora, porque o Ronin tá vivo. Isso. Não, pera. Ô, morginho, você sabe que você só escapou por causa das suas habilidades, senão você ia tomar uma pequena explosão, ia cair de lá embaixo. Eu vou olhar assim, você também são os meus inimigos, não é possível. Claro que não, cara, eu te ajudei. Que isso? O mestre, eu olho pra esse buraco, eu tô vendo uma coisa lá em cima? Eu tô embaixo desse buraco, gente? Não. Não. Não, tá, pode, de acordo com assim, como eu mudei o mapa, teoricamente você conseguiria ver lá em cima. Eu tô dando tchauzinho pro monge. Pronto, desculpa. Coach Adonai. Seguinte, eu tenho a minha botinha de velocidade, não tenho? Tem. Eu ainda tenho três balas, certo? Tem. Eu quero me afastar indo pro lado do monge, tem como eu me afastar dando uma mal? Tem como você se afastar contornando pelo bicho aqui, mas você vai tomar um ataque de oportunidade no meio do processo. Se você atirar aqui é uma roupa também, você vai tomar um ataque de oportunidade. Você pode dar um passo pra trás e atirar sem tomar um ataque de oportunidade se você quiser. Ah, então, é o melhor. Ou você pode tentar pular a janela atrás de você e cair lá embaixo. Vai tomar um dano bom também. A janela tá pra cá? Tá. Tá, então, eu só vou dar um passo pra trás e atirar novamente duas vezes, porque... Então, então atira aí, vamos ver. seis de dano com oito de dano mais quatorze de dano. Cara, você vê que ela tá muito sangrando agora. Você vê que ela tá... Ela tá muito revoltada do olhar dela. Não tá funcionando em você. Eu já... Eu posso gritar alguma coisa pra galera? Pode. Quer dizer, eu não sou um mestre. É a força do hábito. Desculpa. Eu fiquei um pouco espantada com a explosão que teve ali também. É tão pouco, né? Tá. É... No turno dela, é ela agora, não é? Ela usa corrida, desce pro segundo, pro primeiro andar, apura lá de cima, desce pro primeiro andar, cai aqui. Aonde? Ah, tá. Do lado do Charu. Tá. Corre não, desgraça! Seu turno, o que que você faz? Ela caiu lá pra baixo. Você olha pra ela. Anco? Oi? Ela pulou do segundo andar pelo buraco que fizeram lá e caiu pro primeiro andar. você vê que ela tá muito ferida, sangrando muito, mas ainda assim é uma medusa. O que que você faz? Eu quero pular com os olhos fechados, tentar cravar, dar uma espadada. Cara, as pobres não seriam que testes que você faz. Eu também fiquei assim. Eu imaginei assassins, coitinho. Lembra que eu tenho que olhar pra cara dela, né? Ou só olhar pro corpo dela eu já fico petrificado? É, na realidade, é risco. Você precisa tentar olhar... Porque no trem a gente tava olhando pros pés dela. Tá, não, peraí, aqui não tem como você fazer um pulo aqui, você tem que fazer um contorno aqui por aqui. Não, ele pode simplesmente ir reto e cair pelo buraco também, porra. É, ué. É o que seja. Então você vai reto, cai pelo buraco aqui, cai do lado dela. Se você quiser dar um golpe, você pode. 50% de... Você vai olhar pra ela ou não? Você vai querer dar o golpe olhando ou sem olhar? Olhando pro chão. Então, sem olhar pra ela. Mano, que preferência pros pés? Porque eu já tive uma luta com ela, então, eu sei que olhando pros pés... Tá. Meu Deus. Você tem... Tá, você vê que você causa 10 de dança, você vê que ela fica com um de vida, mas com... Você tá contando aí o buraco do... 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 do bardo? Mais um pra certidão. Você não... Você colocou o que? Acho que tá. Tá mais 7, mais 1. Eu botei na ficha ali, em bônus temporários, mais 1, mais 1. Eu não botei não, não sei se eu peguei. Não, só os três estavam próximos. Adão, o Ronin e o bárbaro. Ô, Anko. Oi. Enchi a espada nela, você vê que ela cai. Na hora que ela cai, você vê que ela... Tipo, ela cai, abre uma borracha no chão e você vê que ela muda de forma mais uma vez e pega uma forma parecida com... Como é que eu te explico? Parecida com... Como é que eu te explico esse negócio, Wolf? Uai, o quê? Você vê que ela pega... Na hora que ela cai, ela assume uma forma... Cara, pra mim lembra um... Deixa eu tirar uma foto aqui. Ela mudou de forma? Mudou mais uma vez. Ela não dopeu ganger, não é? Ela não dopeu ganger. Ah, nossa. Saberam, essa porra tá... Ou seja, já tava todo mundo olhando pro chão até agora de palhaço. E essa porra não ia congelar ninguém. Mas que porra? Parece um alienígena. É, ela parece um alienígena. O doppelganger é uma criatura que tem um poder parecido com o da mística. Ela muda de forma. Apesar de que ela ganha habilidades de outras formas. Em outras palavras, ela nunca teve olhar petrificante. Mas... Ela teve essa forma pra ter vantagem em combate. enquanto fosse... No caso, ela... Ela tá... Ela tá... Tá morto? Caio. O doppelganger quando morre volta à sua forma original. Vou deixar a espada enfiada, hein? Pra pegar fogo. Enquanto isso, a cabana do prefeito tá pegando fogo. Nada chamativo. Eu... Eu me jogo nos braços do monge e digo, vamos sair daqui. Eu... Marcão. Eu pulo pro lado porque acho que ele tá mijado. Eu subo pro quarto. Esse quarto é o quarto do prefeito? É. Tá. Eu vou subir pra cá. Tem alguma cômoda, escrivaninha? Rápido. Tem que ser rápido. Eu quero pegar uns papéis. Qualquer coisa que eu ver na frente que... Posso indicar de onde esteja o armazém de cavalos, ao estábulo dele. Olha na mesa que você tava conversando. Não tem nenhum... Uma escrivaninha, nada. Beleza. Então eu desço e eu vou dar uma procurada rápida lá embaixo. Eu não quero ficar aqui muito tempo. Nada. Eu não guardo nada na casa dele. Joga procurar aí. Vamos ver. Ó. Procurar. Ah. Ah. Cara, você encontra uns papel aí que deve ser útil. Uma cambada de papel. Faz muito peso. Ah, eu pego. Vamos ver, né? E eu... Vamos, vamos, vamos. Isso aqui vai pegar fogo. Vai vir... Vou chamar muita atenção. Longe! Me leva! Onde está a esposa do prefeito? Eu tô procurando. Onde está a esposa do prefeito? Ô, ô, mestre. Judite! O gnome está insistindo demais. Eu pego ele e pulo num buraco. Você pula num buraco pra cair lá e vão com o anco? Isso, eu vou cair próximo do anco. Aí eu uso a queda suave do monge. Tudo bem. Tá, vocês pulam, vocês caem. Ghost. Você sabe que fora da casa, assim, a casa do prefeito, saindo tiros à noite da casa do prefeito, fogo, você sabe que talvez chamam um pouquinho de atenção, né? Você sabe que tem gente fora da casa. Tá, é, tá. Então, peraí. Alguém entrou e matou pessoas dentro da casa do prefeito. Charuto, Charuto, tem algum tipo de saída do subsolo aqui? A casa tá pegando fogo e tem gente lá na porta dos dois lados e vocês me falam o que vocês fazem. Eu vou guardar os papéis que eu peguei dentro do meu... do meu... Você vê que o povo tá gritando prefeito por aqui, prefeito. Não, não, ó. Eu coiso, eu guardo os papéis dentro da minha jaqueta e eu abro a porta. Tem alguém olhando pra mim? De fora da casa? Isso. Tem um PT que eu venho dentro, gente. Por favor, me ajudem. O prefeito está lá dentro. Ele está preso. Eu falo pro... Eu tô do lado do Anco e do Monge, né? Eu vou me transformar no prefeito. Eu falo pro Anco. Isso! 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 Vira o prefeito aí, Anco. Isso! Pô, você joga o teste, Blefar. Bardo, me ajuda. Peraí, eu tô ajudando ele. Eu tô fazendo... Você é o prefeito... Tô cantando uma musiquinha pra inspirar. Você é o prefeito... Você é o prefeito... Você é o prefeito... Você sai lá, você fala... Gente, gente, gente... Socorro! Alguém... Eu, eu... Alguém... O prefeito tá lá pegando fogo, gente! Gente, gente... E aí, beleza. Anco, você falou que você se transforma no prefeito? Uhum. Tá, você vai sair pela entrada da frente ou pela entrada dos fundos? No topo. Ah, onde o Ghost tá, pô? Hum. Onde o Ghost tá? Peraí, eu quero fazer uma pergunta. Não tem nada no corpo da Medusa? Quer dizer, desse bicho ali? Tá, que você pudrica lá sem... Você... Joga avaliação aí. Perícia avaliação. Eu posso ajudar ele? Pode. Você vai contra alguma coisa, você vai contra alguma coisa, só encontra uns pertinhos lá, mas aí, assim, você avalia que é tudo ferrovélico. Vou botar no bolso. Ah, ali é que é tudo lixo. Vou botar no bolso. Beleza. Ah, ô, ô, ô... Nossa, velho. Ah... Eu perdi minha arma no segundo lado, não perdi? Hum. Nem se eu tô indo pra porta lá... Se você não lembrou de catar, você perdeu ela, você vai morrer. Ai, ó, tchau. Ô, mestre, eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer. Cadê a esposa do prefeito? A esposa do prefeito aí não. A esposa do prefeito aí não. E eu tenho que ir embora. Tá, Anco... Quando o Anco chega perto de mim... Eu vou pegar um pão na cozinha de se embora. Quando o Anco chega perto de mim, eu falo... Olha, gente, o prefeito está bem, ele está bem, graças a Deus! Você vê que aqui é um monte de gente, já vai te abraçando, vai te levando, te socorrendo. Beleza, vou ir puxando o Ghost junto. Você vai levando o Ghost? Aham. Tipo, na hora que o Ghost chegou, tipo, me escorei nele assim, e aí ele vai, tipo, ajudando a carregar. É melhor a gente sair junto, viu, Monge? Sim, sim, estão saindo junto. E aí, beleza. Vocês vão saindo, vocês... O cara leva vocês para um hospital. Anco, foi. A enfermeira pede para você tirar a roupa para ver como é que está a situação. Como é que você faz? Na frente dos outros, não. Não, aqui não. Eu puxo a enfermeira para o lado. Enfermeira, enfermeira, ó, o prefeito está tendo um problema de alvice, então ele está com muita vergonha. Eu peço, por favor, para a senhora não tirar o chapéu dele. Eu estou, tipo, abaixando, segurando o meu chapéu assim, tapando a minha cara, a cabeça. Você ouviu o que eu falei, Marcos? Uhum. Eu estou virei para o personagem, eu vou dizer, me tira daqui, me tira daqui. Ó, dá um exemplo rápido, não mexe com a cabeça, não. Ele já está, ele já está, sabe, muito abalado pelo que aconteceu. e mais esse negócio da calvície, ele, ele está, ele brigar. Eu gostei, quando você está lá, você está lá conversando, eu não sei o que foi feito dos outros que estavam na casa. Fala-me, qual que é a desculpa que vocês usam para sair da casa? Eu saí junto com o monge e acompanhando... Não saiu junto, saiu no trem? Sim. A ideia é que salvou o monge. O bárbaro e o bárbaro, eu não sei o que vocês fizeram não. O bárbaro acha dormir na casa, pegando fogo, não é? É possível. Alguém puxa a mãozinha do bárbaro. O monge pode trazer o bárbaro? Fala assim. Tá, vamos lá. Foi só. O... Anco. Oi. Você vê que chega dois caras. Dois caras que você chegou a ver dentro dessa cidade já andando no dia, você chega lá, você vê que chega no seu, é para a sua cara, fecha a porta, pede para a enfermeira sair. Pergunta assim, que bagulho, isso aqui foi aquela que você aprontou na sua casa? O que foi aquilo, meu filho? Eu estou lá dentro também, só para saber. Só vocês dois. Tá. Você sabe que eu não posso chamar a atenção? Para que você fez aquilo? A criatura que fez isso está lá no chão, morto. Criatura? Te atacaram? Aham. Daí eu começo. Então, parece que alguma criatura, algum tipo de assassino, tentou impedir o nosso plano. Alguma coisa assim. Eu faço, você vai ter que relatar isso para o chefe. Exato. E falando nisso, onde está o chefe mesmo? É, para. Vocês não sabem onde está o chefe. Eu fui contratado pelo prefeito, eu não sei, eu fui contratado pelo prefeito, esses dias, para eu fazer a guarda dele. Eu estou sabendo do esquema, mas eu não sei do coisa. Fica à vontade para relatar. Você vê que eles ficam bem intrigados. Fala assim, prefeito, onde que está o chefe? Fiquem à vontade para relatar para ele o que vocês quiserem. Deixa eu sair daqui. Vou empurrar eles assim, vou saindo. Vamos embora. Então, o que a gente vai fazer? Eu vejo que os dois ficam capando. É, eu estou... Você perguntou para mim? Não, são os dois capando. Eu estou suspeitando porque o prefeito está armando algum tipo de traição contra o chefe. Foi o fogo na casa. Não, mas eu vi, eu vi, entrou um bando de maluco lá atirando junto com essa criatura que eu não sei o que é. Você nem joga a Braille Farms aí. Então, entrou um bando de maluco lá atirando junto com essa criatura. Daí houve uma explosão. Eu estou no ambiente? Não, está só os dois. Tá, você vê o que eu falo. Então, vamos lá relatar para o chefe. Beleza. Aí, começa a seguir um caminho. Você vai a traideira? Eu? Ghost. Eu vou, mas um pouquinho mais longe. Tá. É para você pegar seu cavalo. Eu tenho um cavalo. Eu fui contratado pelo prefeito. Vocês podem me fornecer um cavalo? Tá, um põe você na garupa e começa a te levar. Tá. Você vê que você vai andando, Ghost, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, até você chegar numa mina abandonada. Você chegando nessa mina? Quando ele, ele, ele me põe na garupa desse cavalo, eu vejo, eu olho para os lados, eu vejo que tem alguém do grupo, por perto. Joga um D20, 19 e 20, você vê. Caralho! Você vai indo sozinho, adeus, grupo cruel. Ô, Marcos, na hora que eu vi que o Ghost montou no cavalo e está saindo vazado, eu queria não ser mais o prefeito e tentar seguir ele de alguma forma, ver se encontra o cavalo. ou avisar o resto do grupo. Que forma você quer transformar no amigo? Chama o Ranger. Ah, no velho anão que eu me transformei. você transforma no anão. Você vai seguir ele? Joga curtividade. Não, não, não. Não, eu quero ver se eu vejo o resto do grupo ali para avisar para onde o Ghost caminha, para onde ele foi. então você joga procurar. Meu Deus, é tudo zero. Eu não acho ninguém, não. Você é uma enfermeira. Então vai eu mesmo. Não, peraí. Você perde tempo procurando e o Ghost segue viagem. Onde é que está eu e o Monge nesse momento? Para onde vocês vão depois do incêndio? A gente estava junto com eles. Ah, com o RPG. Aí, eles foram para o... Eles foram para o Coisa. Eles seguiram... Eles foram para o hospital. Só que aí não disse para onde eu e o Monge foram. Então, eles foram carregados para o hospital porque eu estava acompanhando o prefeito. Beleza, e vocês? Onde vocês foram? O hospital é perto de alguma baça? Vocês têm certeza que a milícia vai querer fazer perguntas para vocês. O que é que eles quer fazer? A gente deixa o Bardo aí e vai, né, Monge? Deixa o Bardo responder. Gord. Está o Spano Anko, não, né? Não. Ah. Ah. Monge e Gabriel 2, o que vocês fazem? Então, como eu sou um monge e ainda uso umas vestes bem pobres, eu vou ficar pedindo dinheiro na praça. Como não tenho dinheiro para onde dormir, eu vou ficar ali mesmo. Tudo bem. Bom, é, Gabriel 2, o que vocês fazem depois que você sai da casa? Como que está a movimentação para fora da casa? Tem muita movimentação, tipo, você está chamando muita atenção e vocês sabem que logo a milícia vai querer falar com vocês que saíram da casa. Certo. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste de blefar e eu vou chegar com uma cara muito preocupada para alguém próximo e eu vou perguntar. Onde a esposa do prefeito está? Ele me incubiu dessa tarefa? Eu não estou encontrando ela. Posso ver o teste? Uhum. Pode jogar. A esposa do prefeito está naquele salão de novo, sabe? Todo mundo aqui, sabe? Ela não sai daquela trem? Que sorte que ela está lá nesse edifício, né? Nossa, que sorte. Então, eu irei comunicar lá. Onde que fica o salão mesmo? Desculpa, eu estou... Está apontando a direção para você. Muito obrigado, muito obrigado. Ei, vamos acompanhar. Você vai com os guardas te chamar. Agora vem cá, você vai ter que prestar alguns stories para mim. Eu chego para eles, eu boto, fico meio ereto assim, e eu vou... O que aconteceu aí dentro, primeiramente? Bom, foi muito confuso, eu fui contratado pelo prefeito para fazer a guarda, ele suspeitava de que alguém ia cometer algum atentado terrorista. Você sabe como ele está tornando essa cidade próspera, você sabe como ele está tornando nossa vida melhor? Ele nos contratou para guardá-lo com medo disso, com medo de que a oposição pudesse fazer algum mal a ele. E eu vi, encontramos um corpo estranho lá na casa. O que era aquilo? Não, encontramos dois homens do prefeito e um corpo estranho na casa. Explica esses fatos, já que eu estava lá dentro. bom, o corpo estranho talvez tenha sido restos mortais daquela criatura. Eu vi um dos nossos companheiros, você deve ter visto um deles aí, pegar a sua pistola e disparar alguns tiros contra aquele patife. Infelizmente, bom, eu quero tentar escorrer uma lágrima. Posso fazer um... Atuação. Logo aí. Eu já vi isso acontecer. Eu... Espera um pouquinho. Escorre. Escompanhado de lágrima. Olha, Charles, ele ia ser pai, eu não consegui salvá-lo. É que eles guardam e um pra cara do outro, e a minha noite encaminhar pro hospital também. Vai. Charles, Espera eles virarem as costas e você vê que a hora que você tá quase saindo você fazia os caras dormindo aqui na ponta pro barbo. Eu digo... Qual que é a situação desse cara aqui? Oh, não! Nossa... Ele está ferindo! Ele voltou! Acordou! Oh, my God! Oh, não! Gabriel, apenas pode atualizar da situação. A casa pegou fogo, todo mundo fugiu, o Anco se fez passar por prefeito, saiu, falou que foram atacados e todo mundo saiu. O Anco e o Ghost foram pro hospital e o chefe do prefeito saiu com o Ghost pra prestar conta. O Ghost foi com eles e o resto todo mundo na cidade. sozinho, Gabriel. O meu amigo Gabriel 2 estava prestando esclarecimento pros guardas que a casa do prefeito tava pegando fogo que tava lá dentro. Apenas te atualizando a situação. Agora voltando para o Ghost. Ghost, você tava lá andando na filha de salte tantas, anda que você escavava um tanto bom. Você esqueceu de mim. Então fale, Adonair, vamos lá. Pô, como eu saí e quem ficou pra dar esclarecimento foi o foi o Bardo, o monge foi pedir esmola, né? Eu decido me seguir pro hospital porque eu levei porradas, né? Ela me feriu. Perdeu uma arma de dois mil de Ghost também. Eu ainda não estou pensando nisso. Eu ainda não me dei conta que eu perdi minha arma. A arma que meu pai me deu. A tchau. Enfim, eu vou pro hospital tentar me me curar das feridas. Tá. Beleza. Ghost. Quando você chega no hospital, você vai se encontrar com o nosso amigo Anko, procurando alguém especificamente. Você tava andando, você vai, você para na frente de uma mina abandonada. E vocês viram uma carroça que tinha muita atenção que era a carroça que vocês viram quando, na batalha das carroças lá, você lembra? Bingo. Ela parada, porém vazia na porta da mina. Uma coisa, eu lembrei agora, Marcos, cadê o NPC das carroças esse tempo todo? Nem eu tava lembrando, você parou de vocês na entrada da cidade. Caramba! O cara que vai pagar tudo sumiu, velho! Agosto, você chega na frente da mina. Aí você vê que os caras abrem com ela. você vê a carroça lá, vocês falam, e aí, quer entrar primeiro? Os caras perguntam para você que eu sou. Eu não conheço esse lugar, por favor, vocês primeiros. Tudo bem, e as vai andando. Ghost, aí é que a coisa começa a ficar interessante. Quando o senhor começa a adentrar na mina, eu consegui puxar vocês para um outro tabuleiro? Aham, sim. se eles começam a entrar na mina desse jeito, e, tipo, a aparência inicial da mina é desse jeito que você está vendo esse tabuleiro aí. Porém, todavia, entretanto, assim que você começa a adentrar na mina, apesar de estar nessa região desértica, você vê que a mina por dentro é congelada. Algo que também não faz nenhum sentido. Como que no meio de um deserto tem gelo? caralho. Naturalmente, essa mina deveria ser quente. Caralho. E tem gelo aí dentro. Em volta de volta da mina tem gelo. Tem vários barris? Barris. E aqui no barris? Conforme a gente vai andando pela mina congelada, tem barris. Não, por enquanto, até onde você está andando, a mina está vendo na foto e da menina normal? Ela está desse jeito, tem até um carrinho desse jeito de carregar trem, só que no meio do caminho ela se congela e vira um cenário extremamente frio e a mina é toda congelada, o que não faz o mínimo sentido de se ter num deserto. Caralho, eu sei que tem isso. E aí continua no próximo episódio nesse mesmo canal e nesse mesmo horário semana que vem, eu sei que você sabe o que é isso. Vai tomar uma bela de uma branquinha. O Ghost, você vai entrar no frio? O Ghost está na mina aí. E você suspeita que todo gold que tem sido roubado nesse meio tempo esteja aí uma vez que a carroça está lá na porta. É isso aí, um ponto ligando com o outro. Nossa. Caralho, velho. Ô, Marcos. Vai pensando no discurso se você vai conversar com o chefe lá. Marcos, você pode falar. Se for o que eu estou imaginando, eu já li esse one shot. Não, não tem one shot aqui. Não? Mas mesmo assim eu acho que eu ainda acho que é. essa aventura não é copiada. Não, mas mesmo assim eu já sei o que é que está lá dentro. Eu vou te acusar de plágio. Então pensa no discurso. Uai, teve alguma aventura desse jeito? Tem uma aventura pronta desse jeito? Estou achando saco. Não, 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 não. Tem uma aventura, aventura não, na verdade é um combate pronto que se chama uma morte gelada, acho que é. que a introdução é a mesma só que na verdade é uma caverna uma montanha. Mas eu sei o que tem lá lá embaixo. Então bom. Então vai pensando no seu discurso. Eu já imagino que seja também só... Não, foda-se. Marcão, eu sei que vai ter, vai ter sorvete. Posso só fazer uma pergunta? Quais são as chances, tipo, eu falei que eles estavam indo na frente, certo? Quais são as chances de eu acender uma dinamite causando desmoronamento aqui? Na realidade, a chance é que você simplesmente fala o que você está fazendo. Tá, mas eu conseguiria? Não, se acender a dinamite você consegue, eu te garanto. Não, mas pela estrutura que eu estou vendo, pela estrutura que eu estou analisando, eu acendei uma dinamite, ela explodia ali, causa um mini desmoronamento? Causa. Pra mim, sabe, pra mim colocar uma parede entre mim e os caras. Causa, geralmente causa se eles não chutarem a dinamite nesse meio tempo. Não, tudo bem, eu dropo ela um pouquinho pra trás de mim e começo a correr. o que seja, é o que você quiser. Mas isso vai ser só na próxima sessão. Daí eu pego a carroça e vou embora. Vai dar merda, vai. Se bem que, o que acontece? Até onde eu entendo você já está no gelo, né? É. O desmoronamento aconteceria fácil na caminha normal, no gelo eu já vou ter que analisar. Até onde que eu sei, estrutura de gelo é mais frágil que rocha. é mais frágil que rocha. Depende da temperatura e da solidez. Eu não sei se, por exemplo, uma explosão vai conseguir abalar a caverna em uma caverna toda congelada. Ah, não, não, não. A capacidade de propagação de onda é bem menor. Pois é. Mas eu quero só tirar um mini-esmoronamento, nem que seja só de neve. Você vai ter que pagar para vir, Goste. Claro. Pô, mas foi uma ideia legal, vai, me ajuda aí. Você vai ter que pagar. Não, não. Aí vai ficar para o próximo. Apesar de que eu já tenho um mapa, está tarde. Então... Eu acho que você vai de vez, Goste. Quer ser compensado por ideia legal? Abra uma startup, vira empreendedor. Aí você queria encontrar o chefe, você encontrou, Goste. Olha, eu só quero deixar uma crítica aqui. Sessão terminou? Acabou. Eu só quero deixar uma crítica aqui porque eu fico realmente muito bravo pelo fato do Rolino ter morrido. É? E o pior, não teve nenhum friendfire de novo contra ele. Teve uma tentativa do Ghost, né? Mas teve nenhum friendfire de novo. Teve uma tentativa do gnomo também. O quê? Eu não. Eu nem cheguei para o Rolino. Quase arma em fogo. Arma para pouco, velho. Eu gostei da tentativa de friendfire que foi do gnomo contra o bardo. Ela estava melhor. Ah? Friendfire com o bardo? Ah! Aquilo ali, né? Você tacou gold, né? É. Não, mas eu acho que eu estou imaginando como é que... Já é determinado ou você determina na hora como é que é os feitiços desse chapéu? Ambos. Ambas as coisas. Mas todos os que eu fiz até agora com você foram rolados. Nenhum. Eu usei meu dedo, não. de o qeetano, eu sei, vocêim. eu sei que o cara pode gra buzzer permitir ter safado além mile, eu sei que não é ou seja, vai falando. Obrigado.